Música Sportbet.io, aqui da Mais Green, vem pra Iowa. Fala turma, mais um episódio de Nilson Show com o meu parceiro Chico Garcia Convidado de hoje, mais uma vez um convidado muito especial Com histórias bonitas dentro do futebol Como o pessoal, um cara, estou tendo a oportunidade há poucos meses de conhecê-lo um pouco melhor Tanto ele como a sua família, me parece um cara incrível, sensacional Além de estar rodeado de pessoas completamente competentes O Ale Santana, por exemplo, é um amigo meu já de muitos anos Então para ele estar perto desse nosso convidado é porque o cara é de verdade Chico, grande abraço meu parceiro, mais um episódio Mas antes de você falar, Chico, só fazer esse agradecimento especial Ao nosso patrocinador, a nossa patrocinadora, amassar esportesbet.io Corrientes 348, Unidade Vila Olímpia Grupo Vibra, o braço digital do grupo Bandeirantes E também o Experiência, local do nosso estúdio E a todo o time, mais um episódio especial E com certeza vai ser uma resenha bem legal E vai ser, eu acho que no meu caso, vai ser também emocionante Você sabe que eu já não gosto de chorar, de me emocionar e tal Mas mais um episódio bacana, né Chico? Bacana, olha esse take aí que bacana do Denilson Porque a gente já deixa, o pessoal que está aqui já sabe quem é o convidado Mas já deixa um mistério ali, mostrou um pouquinho do convidado de costas ali Rapaziada que está chegando aí do jogo aberto Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas muito importantes Relacionadas a, posso dizer, ex-jogador do Corinthians, Júnior Moraes E antes de apresentá-lo, queria convidar você Para que você deixe a sua opinião já aqui no nosso chat aqui Que é sempre de muito alto nível E agradecer você pela nossa, pela confiança que a gente já está no segundo ano aqui Vários episódios, lendários episódios A audiência é cada vez maior Muito obrigado pelo carinho As pessoas nos param na rua Não falam só do jogo aberto ou da band Falam muito do podcast aqui E a gente só está, só está crescendo Não vou dizer que a gente está começando Porque a gente já está no segundo ano Mas a gente só está crescendo E não deixe de participar também do nosso Telegram Que está o link aqui no chat É um grupo fechado Você não paga nada para estar lá Lá você recebe informações exclusivas Bastidores Concorre a sorteio de brindes Então você fica participando da nossa comunidade aqui E deixa o like aí E a sua inscrição no canal Que é importante para nós, beleza? E a voz, pai? Está com uma voz só, né, moleque? Eu estou falando baixinho aqui Uma voz oniponente, papai Eu estou falando baixinho O que está acontecendo, bebê? É filho pequeno, volta da escola Traz aquele vírus, né? Está participativo, né, moleque? Está osso, viu? Está osso Bom, pessoal Vamos lá Vamos lá, Chico Começar o nosso bate-papo Júnior Moraes Obrigado, irmão E aí, Júnior Como é que você está, irmão? De verdade, obrigado, mano Como é que você está? Olha, primeiramente quero agradecer Por esse momento Pela oportunidade Tenilson, Chico É um prazer estar aqui Porque eu venho acompanhando o podcast Há algum tempo E sei do nível alto que está sendo Da audiência que está sendo Então obrigado pela oportunidade de estar aqui Eu estou muito feliz A gente que agradece aí Porque a gente imagina o quanto você não foi procurado Nos últimos dias É O cara do momento, né? Para, enfim Para dar a sua versão A gente vai falar muito com o Júnior sobre isso O nome dele veio à tona nos últimos dias Para contextualizar para a galera, né? O Júnior conseguiu a sua rescisão de contrato com o Corinthians Mas antes disso Teve um processo judicial Para cobrar aquilo que o Corinthians não vinha pagando com ele Não vinha pagando em relação não só a salário Direito de margem, fundo de garantia Muitas coisas que estavam em débito E isso que o Júnior tinha contrato até dezembro E não estava nem cobrando aquilo Que ele iria receber E teria por direito de receber até dezembro Ele estava cobrando só aquilo que não foi lhe pago E aí depois de tudo isso O Alessandro Nunes Gerente de futebol Depois da derrota contra o América Proferiu algumas palavras muito fortes Em relação ao Júnior Ele foi muito infeliz, na minha opinião Pois é Mas antes da gente chegar nisso Porque eu sei que a nossa audiência Quer saber a versão do Júnior sobre isso Eu queria saber, Júnior Como você chega no Corinthians? Porque a sua vinda para o Corinthians Ela também chega ali Numa carência do treinador Do elenco naquele momento Mas também você estava buscando Talvez voltar para o Brasil Se bem que eu sei que você tinha outras possibilidades Fora do Brasil também E aí você escolhe o Corinthians Mas antes o Corinthians te escolheu Então eu queria que você contasse Como é que você parou no Corinthians É, muito legal Ter essa oportunidade de esclarecer bem É, tudo desde o início, né Toda a história que aconteceu Nos últimos tempos É, antes de falar De como eu cheguei no Corinthians Eu gostaria de ressaltar um pouco Assim, do que foi minha carreira Nos últimos anos Aquele não participou Ele faltou na última aula Você fica à vontade, viu Você fica à vontade Ele faltou na última aula Delícia é mó traído Delícia é mó traído Vai lá, Júlio Abra o coração Bom Nos últimos dez anos Que eu vinha jogando Doze anos que eu vim jogando na Europa Doze anos de Europa? Doze anos de Europa, irmão E com aquele sonho de jogar na Champions League Chegar a jogar na seleção Graças a Deus eu conquistei tudo isso lá fora Vinha numa carreira muito estável Onde eu joguei no Dinamo de Kiev Jogando até as oitavas de final da Champions League No Shakhtar eu fui o brasileiro Com o maior número de gols na Europa Titular direto Jogando direto Jogando, fazendo gol Até na frente do Neymar Do Firmino Dos atacantes Jesus estava na seleção brasileira Onde eu me naturalizei Ucraniano E também joguei na seleção ucraniana A convite do Andrei Jevchenko Que é um grande nome Pelo amor de Deus Então eu estava vivendo um momento muito legal Na minha carreira Muito estável Faltava 22 gols Para ser o maior artilheiro da história Da Ucrânia Da Ucrânia E eu queria muito chegar nesses números Mas aí nesse Nesse período Nesse período Vem uma situação Um tema chamado guerra Vixe Onde foi acho que o divisor de águas Do que eu estava vivendo Para o que Você estava no auge Do que eu vivi Estava no auge Pode dizer assim Não fosse a guerra Você teria permanecido lá Eu tinha um plano De continuar lá por algum tempo Para justamente Me tornar o maior artilheiro da história Do país E isso para mim Seria uma honra incrível Para mim Para a minha carreira Minha esposa Ama o país Então a gente tem uma história Muito legal lá E A gente é muito grato também Por tudo que a gente viveu lá Até fora de campo Pela cultura Que A cultura assim Totalmente diferente Da do Brasil E Só que Muito legal Muito rica E as pessoas lá Quando eu cheguei lá Eu achei que Ah, são tão frias Que não são felizes Ou que são erradas A minha verdade é a certa E quando você conhece Uma cultura diferente Acaba Você acaba aprendendo muito Então o que eu mais carrego comigo Que a Ucrânia me deu Que é para a vida toda Não é só para o futebol É aprender a respeitar as pessoas Boa E aprender Todo mundo tem uma história, né? Então você tem que entender A história da pessoa E respeitar Porque nem sempre a sua verdade É a verdade certa E tudo Então isso a Ucrânia me trouxe Uma coisa que Que é o que eu levo comigo Assim para a minha vida Você foi muito jovem para lá então Foi com Doze anos Você tem Trinta e seis hoje, né? Foi com vinte e um Você é um garoto Foi a primeira oportunidade Que você teve de sair do Brasil Foi, foi Foi E eu fui para a Romênia primeiro, né? A Romênia, a Bulgária Depois de dez anos na Ucrânia E você Esse processo de naturalização É por conta dessa identificação Grande que você criou com o país Assim Porque deve ser um negócio difícil, né? Você pensar Pô, vou me naturalizar Ucraniano mesmo Jogar na seleção dos caras Sim Até que eu demorei Mais de um ano Para poder decidir Você ficou em dúvida Eu tinha um sonho De jogar pela seleção brasileira Tudo Mas depois eu entendi Que não ia jogar Pela seleção brasileira E peguei a identificação Pelo amor que eu tinha Com o país Com o país É Seria uma honra Poder defender As cores da Ucrânia E foi assim, né? Pô, vesti a camisa da seleção ali Me estreia contra Portugal É A gente jogou ali Cara, que loucura isso Cara, foi uma coisa assim Incrível, sabe? Ouvi o hino da Champions Em loco, né? Isso deve ser É, então eu vivi Assim Eu tinha um sonho De jogar a Champions Eu chorei, pô Imagina Eu me emocionei Meu primeiro jogo Pela Champions League Pelo Dinamo Eu chorei na hora do hino Porque Cara, eu sofri pra caraca Pra chegar lá, meu Busquei tanto Pô, era um sonho Que eu queria Quando eu escutei aquele hino lá Não teve não, meu irmão Aí passa o filme na cabeça Quando você assiste jogos Da Champions Provavelmente Você deve se emocionar Nessa parte do hino E tudo mais Pra caraca, irmão Pra caraca Eu lembro, eu passo o filme Eu lembro de muita coisa Que eu vivi ali Eu joguei Você tá no mais alto nível Do futebol mundial Eu joguei cinco vezes Contra Foram cinco anos seguidos Contra o City Esse City Que acabou de ser campeão Esse City Esse City aí Eu quero Eu quero Assim A gente quer entrar Mais assim Pra entender Porque eu Essa aula A gente Todo mundo Particou dessa aula Eu quero muito entender Como é um ser humano Convivendo com a proximidade De uma guerra Porque isso é um negócio Que as pessoas Elas não A gente não faz ideia Do que é isso E aí eu quero que mais pra frente A gente até fale sobre esse tema Mas Quando eu te pergunto Como você vem parar No Corinthians Não tem como a gente não falar Que isso interrompeu A tua trajetória Que tava muito boa lá E aí você Procura alguma outra Situação pra você É mais ou menos isso Ou é procurado É Aí com tudo isso Voltei pro Brasil Vim pra cá E tava uma loucura total aqui Muita gente ligando Muita gente querendo saber E eu tava numa Condição assim Psicológica muito louca Eu só queria estar com a minha família Eu não queria falar com ninguém Eu tava Eu só consegui parar pra descansar A hora que eu cheguei aqui O tempo que eu fiquei lá Minha cabeça ficou Bombando O dia que eu cheguei aqui Que eu abracei minha família No aeroporto Foi quando eu Nossa Esse tempo que você fala Mais ou menos Foram quatro dias Quatro dias de loucura total Quatro dias sem dormir Quatro dias sem dormir Sem dormir É quatro dias Vivendo Falando em três línguas Ao mesmo tempo Negociando com um Falando com o outro Tentando achar Achar leite Fralda pras crianças Que tão precisando Tentando sair de lá E o exército russo chegando Cada vez mais onde a gente tava O foco era tomar Kiev Onde a gente tava Eles tavam chegando muito perto Caraca Então Se eu for contar detalhe Aqui tem muita coisa pra falar Muita coisa sinistra Como que despertou em você Essa Essa liderança Porque você foi um líder Dos brasileiros Que estavam lá Como é que despertou isso em você Você falou Peraí Eu acho que eu sou a única Solução Pra resolver esse problema Dos brasileiros que estão lá Irmão Foi muito natural Nenhum momento assim Eu tomei a frente Falar Agora eu vou liderar E acabou Na hora que teve que falar Com o clube Pra decidir se ia Tentar sair de trem De ônibus Ou de carro Eles me chamam Pra fazer essa Intermediação Porque eu falo a língua Porque eu tenho um bom relacionamento Com o clube Com os diretores Tenho um bom relacionamento Com os jogadores Então vamos lá falar Então eu fui Agora Vamos falar com todo mundo aqui Pra ver O que vai decidir Se vai fazer Depois vamos falar Com a comissão técnica italiana Que aí eu entendo Um pouco de italiano Pra decidir Entre a comissão E os jogadores O que vai fazer E aí pra falar Com Com as pessoas Na Ucrânia Pra poder ajudar Com a alimentação Com o que precisava Ali pra manter A gente Tinha que ser Na língua de lá E aí Eu desenrolava A língua de lá Mais uma vez E aí as coisas Foram acontecendo Foram acontecendo Foi pedindo E foi acontecendo E aí tinha que falar Com as pessoas Aqui no Brasil Pra tentar ajuda Aí tem que fazer Um vídeo E aí cara Tem que falar Que foi mão de Deus Em muita coisa Deus me Me deu muita sabedoria No momento ali Pra poder fazer O vídeo De apelação Pra as pessoas Entenderam Aqui no Brasil O que estava acontecendo E aí vai Que aí tem um milhão De coisas Quatro dias Que pareciam Três meses É Intenso E aí você vem Pro Brasil Você fala Puxa Agora que eu comecei Agora que eu vou descansar Perto da família Peguei minha família Falei Que não estava lá Não estava lá Estava aqui Era perigo Detalhes Por detalhes Eles não foram lá Eles iam chegar num dia E a guerra Estourada dois dias depois Ou seja Você ficou sozinho lá É Fiquei sozinho Que foi muito importante Pra poder Resolver o problema Resolver muita coisa É que você meio que focou mais Na Pra resolver o problema De todos Se você estivesse com a família Provavelmente você ia ficar Maluco Com certeza E aí vim pra cá Peguei minha família Falei Eu vou tirar E minha empresária também Meu empresário Falei Vamos tirar Vamos pegar uma casa Ficar afastado de tudo Vamos fazer uns projetos Pra poder ajudar as pessoas Na Ucrânia Vamos ir fazendo isso Ao mesmo tempo descansando E a gente foi No terceiro dia A gente falou Chegou algumas propostas É importante a gente sentar E falar de futuro Boa Olha que loucura Olha que loucura A gente sentou Pra tomar café da manhã E resolver sobre as propostas Eu tinha proposta Do Atalanta Boa Eu tinha proposta Uma proposta muito boa Financeiramente Da Coreia Que tava bem adiantada Gostosinha e pai É Eu tinha Já algumas propostas Aqui do Brasil E quando a gente Tá sentado aqui na mesa Eu, Deise Brandino Rafael Brandino Conversando sobre O que seria melhor fazer Sim O Alessandro me liga Alessandro More Diretor do Corinthians Falando que O clube tinha Um interesse De contar comigo Tinha uma proposta Pra jogar no Corinthians O próprio Alessandro te liga O Alessandro me liga O primeiro contato Do Corinthians Veio do Alessandro Vocês jogaram juntos Inclusive A gente jogou juntos Em 2007 no Santos Então você já conhecia ele A gente tinha um ótimo relacionamento E aí ele que te liga Ele me liga Fala Júnior Nosso time tá assim Quero contar com você Vem pra cá E tal E eu tava muito Voltado a aceitar A proposta da Coreia Da Coreia Porque eu gosto muito Da cultura Sim Da Coreia E também a proposta Era muito boa E tava muito adiantada A negociação Foi aí que Pô Cara Viveu o Corinthians Com 35 anos Aqui no Brasil Depois de toda a loucura Que passei lá fora Passar um tempo aqui Com a minha família Né Poder recuperar E viver o Corinthians Pô Sonho meu irmão Um sonho Falei não Vamos lá Quero viver isso Quero viver o Corinthians Já conhecia muita gente lá E aí Na negociação Coisa rápida E acertamos Esse contato do Alessandro Ele te explica O porquê Ele tava indo atrás de você Carência do setor Precisava de centroavante Já me acompanhava Há muito tempo Já tinha visto Já me acompanhava Há muito tempo Sabia do sucesso Que eu tava fazendo lá fora E que tava faltando Uma peça ali no clube Pra poder Desempenhar O técnico era O Vitor Pereira O Vitor Pereira Português Isso Ele já te conhecia Provavelmente Ele tinha jogado contra Ah ok Então até quando eu cheguei Ele falou muito Do jogo que eu fiz Contra ele E tal Na Champions League Contra o Porto Ah então ele já te conhecia É e aí Indicou a sua contratação Porque já te conhecia É E aí eu vou viver o Corinthians Irmão Eu vou viver o Corinthians E aí Pô Sonho Chego lá Minha estreia Eu não tinha feito Eu fiquei praticamente Quinze dias sem treinar Foi mais a situação da guerra Eu precisava treinar Precisava me preparar Sim E o Vitor Pereira Falou assim Vamos lá Pro jogo das quartas de finais Do Guarani Eu vou te colocando Cinco minutinhos no jogo Três, cinco Tu vai ganhando ritmo de jogo Tu vai jogar Irmão Contra o Guarani Acho que deu Deu vinte e cinco minutos Trinta Ele vem Vem Vem, vambora Tinha empatando Jogo tenso Quartas de finais Contra o Guarani Sim Vem, vambora Na arena Quanto você chega Você chega bem fisicamente E clinicamente Você passou nos exames Não, passei todos os exames médicos Estava bem Não tinha lesão nenhuma Eu tinha terminado Uma pré-temporada Com o Shakhtar Que eu estava voando Até os lances Da pré-temporada Dos jogos Muita gente Viu e me mostravam No meu de Deus Quando você foi anunciado A gente pegou ali Os melhores momentos Seu no Shakhtar Gol pra caramba De tudo que era jeito Eu estava muito confiante Porque, cara Eu passei a guerra Eu passei o pior momento Da minha vida Eu corri risco de vida Corri risco De não estar com a minha família mais Cara, eu passei, meu irmão Eu passei Agora eu estou com a minha família Agora eu estou aqui no meu país Estou com todo mundo Eu vou voar no Corinthians Agora ninguém me pega Agora eu vou pra cima, meu irmão Parece que tirou um peso, né? Eu vou pra cima Você acha que antecipou A tua estreia? Você acha que você precisaria De um tempinho a mais? E aí pela fase Você teve que entrar E aí acabou entrando na furada? Com certeza A galera não entende muito isso Com certeza Porque pelo que eu estou entendendo De tempo Você falou Você vem com 3, 4 dias Você já começa a sentar Com os seus empresários E ver propostas Pra sair do país E aí vem a do Corinthians E aí me colocando no teu lugar Você tem que fazer esse exercício Se colocar no lugar do próximo É tentador Claro Estamos falando de um Corinthians Estamos falando de um time Que é muito forte Não só aqui no Brasil Mas também fora Você falou Poxa, é uma grande oportunidade Que eu tenho De repente Do Brasil me conhecer Porque você sai com 21 anos Isso, é muito cedo O Brasil não te conhecia Tanto é que você se naturalizou E aí você Provavelmente você pensa Poxa, é uma oportunidade Que eu tenho Do Brasil me conhecer De fazer o bom papel E aí anteciparam Teoricamente não Praticamente antecipa A sua volta E aí você não consegue entregar O que de repente As pessoas esperavam Ainda mais na fase Que o Corinthians estava vivendo Sim E eu chego Tem essa estreia maravilhosa Que foi, pô Sinistra Você chegar Nas quartas de finais Estrear dentro da arena Nas quartas de finais 40 mil pessoas lá dentro Passa nos pênaltis, né? Passa nos pênaltis E eu pego a bola pra bater Na estreia Eu tô rindo Eu tô rindo Por quê? Preventei Meu irmão, eu tô rindo Preventei Preventei Porque o psicólogo Pô, eu tive que vir Eu tive que começar a tratar Porque eu tava tendo pesadelo, irmão Por causa do lance da guerra Eu acordava de madrugada Tendo pesadelo Pensando que meu filho tinha Tinha tido explosão Meu filho tinha morrido E eu tô com meus filhos No meu braço, irmão Você sonhava isso? Isso é importante falar Eu não queria dormir E quando eu dormia Eu tinha pesadelo Suava, suava, transpirava E aí o clube ofereceu Um psicólogo pra... Não o clube Mas o doutor Joaquim Grava E o Luciano Viram a minha situação Assim que eu Do que eu passei Mais de perto Falaram É bom você ter um acompanhamento E eu comecei a passar No psicólogo Doutor Laganar Paulo Laganar Que me ajudou muito Tenho que ser muito grato a ele E ele falava assim Júnior Vai, joga Dá seu máximo Curte o futebol Mas cuidado com momentos Que você pode ter De decisão Muito importante De você viver Uma frustração De você viver Uma frustração muito grande Que no caso é um pênalti É Não, beleza Isso dois dias antes do jogo Caraca Aí daqui a pouco Eu me vejo dentro do jogo Estreia 40 mil pessoas Querendo viver esse sonho E pênalti Ah, pô Estreia, meu irmão Meu irmão Pô, tudo que eu viver Minha carreira Se eu... Eu vou falar o quê? Eu vou me acordar Pô, vou me acovardar Vou ficar ali quietinho Vou falar que não vou bater o pênalti Não, meu irmão Minha vida toda Eu sempre tinha a minha responsabilidade Pra bater pênalti Não, eu vou viver isso aí, meu irmão Aí peguei a bola Bati Ufa Meu irmão Tirou o peso Eu tava esperando chegar esse momento Puta, perdi Uh, não Guardou Guardei Aí, se eu não me engano Foi o quarto pênalti O quinto a gente fez também A gente classificou Puta, pra mim, meu irmão Aquilo lá foi uma vitória Começar assim Que legal Mesmo com todas as condições Passa E é interessante isso Eu vou jogar mais pra frente Que esse ano A gente foi eliminado pelo Ituano Na disputa de pênalti Nas quartas de finais Nas mesmas situações Mesmas situações Que foram contra o Guarani Só que aí A gente passou E eu bati o pênalti Cara, foi E aí, pô Eu projetei que o bicho Que eu ia voar E que ia acontecer Mas aí começou a acontecer Coisas que fogem do meu controle E que eu nunca imaginei passar Por exemplo Eu comecei a ter umas alergias No corpo Dentro da concentração Meu irmão Eu tava jantando aqui O Williamson tava na minha frente Renalto Augusto aí Cássio Fagner Gil Todo mundo aqui Todo mundo perto na resenha Aquela resenha da hora, né Roger Roger Guedes Meu irmão De repente minha cara Começava a inchar na janta, irmão Sério, mano? A inchar A inchar de Tipo De deformar o rosto Sim E eu nunca tive isso, irmão Eu nunca tive isso, Chico Puxa E aí Cara, eu tenho que ir pro hospital Medicação na veia Pra poder sarar E ver E pra gente entender O que que é isso Isso logo depois Desse Depois desse jogo Dos jogos Ali E aí começou Umas loucuras assim Minha pele começava a coçar Inchava Ué E aí, meu irmão Como é que a gente vai descobrir isso aí? Eu lembro que nessa época Você era tirado da relação, né Não tava entre os relacionados Só que não tinha uma lesão, né E a gente não conseguia entender É, isso é verdade O que que o Júnior não tá sendo relacionado O que que tá acontecendo e tal E aí só depois O clube explicou Que você tava num processo alérgico Que é algo que o torcedor Também não entende Então, peraí Ele tá com uma rinite Ele tá com uma coceira Como é que ele não pode jogar? Mas era algo muito mais sério, né É E aí teve uma sequência de jogos muito grande Jogar, tipo, quarto domingo Quarto domingo, quarto domingo É, Brasil é coisa de louco, cara E eu queria jogar E eu queria jogar E, pô E eu quero jogar, meu irmão Não vou fugir do pau Dá a injeção que tiver que tomar aí Vamos jogar, vamos jogar Sim E eu fui indo assim Ah, dá alergia Toma medicação E vamos jogar Vamos jogar, vamos jogar Até que chegou um momento de estresse Assim, de limite Que, cara É Não tinha como fazer Não tinha como continuar Sim E aí Essa primeira que você teve Do rosto começar a inchar Era uma véspera de um jogo Véspera de um jogo Não era tipo dia de treinamento Não, estava concentrado Estava concentrado Para jogar Assustador isso aí Muito louco E aí Eu tenho que falar Do departamento médico do Corinthians Porque Os caras A gente ficou seis meses Investigando o que era isso Eu lembro que Em algum momento Não sei se foi logo em seguida Que Muita gente perguntava Por você Ao Vitor Pereira Nas coletivas E aí Em algum momento Eu não sei se o Vitor Ou alguém falou Não, o Júnior está sendo preparado Para o ano que vem Porque ali já Você precisava de um tempo Para resolver Essa situação Então eu cheguei No Corinthians Comecei a jogar Comecei a performar Mas ao mesmo tempo Começou a ter Essas consequências Tinha essa questão E ninguém sabia o que era Isso era o pior Porque ninguém A gente teve Que fazer uma investigação grande E o departamento médico Do Corinthians Em algum momento Pegou e Deixou de lado Os caras falaram Vamos investigar Vamos resolver Vamos ver o que é isso E aí a gente começou Vamos atrás Vamos fazer exame Vamos isso E demorou seis meses Para a gente entender O que estava acontecendo Uma pergunta Júnior Você acha E aí É só uma opinião Aliás Uma colocação Se o Corinthians Será que não faltou Uma sensibilidade Do Corinthians Perante nós Chico Que trabalhamos com a imprensa No sentido de Que eu acho que seria Muito melhor O cenário ideal Sempre é o cenário ideal O Corinthians Vinha a público E explicar A situação Porque você alivia A do jogador E a do clube E você alivia A do clube Porque se não Fica Porque eu estou contando Aos olhos da imprensa Porque na minha cabeça Na tua cabeça E provavelmente da imprensa O Júnior tinha algum problema clínico Alguma lesão muscular O problema do joelho Mas o relato Que ele está contando aqui Que clinicamente Ele está 100% Está zerado Só que tinha um problema Da alergia Uma coisa completamente diferente Do que a gente está acostumado Eu acho que falta um pouco Dessa sensibilidade Do clube Fala real Com certeza De primeiro momento Provavelmente a galera Ela ia criticar Enfim O torcedor de repente iria E eu acho que isso É até a página 2 Porque a gente está falando De uma questão de saúde Saúde não pode Ela tem que vir à frente De qualquer outra situação É bom deixar bem claro Que eu passei Em todos os exames Clínicos Que eu assinei no clube Que eu estava performando Estava jogando E aí com o decorrer Do estresse De performance Que todo treino Você está ali Estresse Você está jogando De 3 a 3 dias Está o estresse E aí o que aconteceu Minha imunidade Com tudo o que aconteceu Com guerra Com o acúmulo disso Com o acúmulo daquilo Minha imunidade baixou muito Foi isso que aconteceu Baixou muito E começou a desencadear Muita coisa Que é aí que veio A situação da alergia Que aconteceu Várias outras coisas O que você está falando Faz muito sentido Porque Eu não os culpo Não culpo o clube De não ter Ter sido tão sincero E aberto assim Porque eu entendo A pressão Que é a loucura Que é aquilo lá E porque eles não Terem um histórico Acho que ninguém no Brasil Acho que talvez nenhum mundo Tem um histórico De uma pessoa Que veio de uma guerra Exato Então para eles Também era uma novidade Sim Entendeu Por mais que Todo o cuidado Que as pessoas tiveram Para tentar tirar isso Como departamento médico Como tudo que foi Eles tiveram Ao mesmo tempo Eles achavam Que eu poderia E jogar o próximo jogo Já vai passar Vai melhorar Uma alergia Passou alergia Assim dois, três dias Alergia Como começou Podia ser alergia de comida De alimentação Ah não é Ah não é de peixe Ah pode ser disso Pode ser daqui E aí tu vai eliminando As possibilidades E medicação não pode né Porque daqui a pouco Você podia cair do doping Então tem medicação Que não dá para usar Várias vezes eu fiquei de fora De jogos Por causa de Por causa de que eu tinha Que tomar medicação Para não poder jogar Que situação complicada Pelo amor de Deus E eu não podia me expressar Falar as coisas Porque eu não sabia O que estava acontecendo E aí ficou essa situação Do clube E aí passou esses seis meses Assim até a gente entender O que estava acontecendo E aí eu comecei a jogar É importante a gente falar Que eu fui trabalhar Todos os dias Porque muita gente Não tem informação Tinha gente que falava Que eu estava curtindo Muita gente que fez piadinha Muita gente Até profissionais Da área de jornalismo De comunicação Fazia muita piada Ah essa aí Cara não sei o que Só está em transição Ah não sei o que E muita gente não sabe Dos bastidores Das coisas que aconteceram Por isso que é importante Você esclarecer isso E isso machucava Para caramba Porque as vezes As pessoas são sacásticas São irônicas Sim sim Só que elas não sabem O que está acontecendo E também Pode isso acontecer Com eles É importante ter Empatia as vezes De uma situação Por isso que eu acho Que o clube Eu entendo completamente A tua colocação E o teu pensamento De estar dentro De uma situação Mas é importante A gente falar Do nosso lado Hoje a gente vive Uma fase O Chico ainda mais Obviamente mais tempo Do que eu Porque eu passei O período como atleta Mas já estou A longo tempo Na comunicação A gente não tem Esse acesso Mais com os jogadores A gente não tem O acesso ao treinamento Então a gente não sabe Então a gente começa O achismo A gente fica No achismo E é muito mais fácil Bater no jogador Que não está jogando E sem saber O que está acontecendo E esclarecer Da forma que você Está esclarecendo Eu acho que é a primeira vez Que você fala sobre isso Com tanta clareza Com tanto discernimento Da situação Porque eu não acho Que tenha sido fácil Eu vou tentar me colocar Na posição como atleta ainda Eu passei Por exemplo Num momento de lesão Que isso pra mim Foi cruel demais A gente está falando De uma situação Que você veio De uma guerra Só não posso perder O raciocínio aqui Porque quando você fala Que você sonhava Pô, eu sou pai Ele é pai hoje A gente imaginando Que possa acontecer Alguma coisa Nos nossos filhos É desespero Então eu imagino você Sei lá Numa concentração Tendo que se concentrar Pra você performar Num domingo E aí de repente Você tem um sonho Cara, é uma situação Bem delicada Mas em relação a essa Onde você falou Que o Corinthians Te procurou Pra você poder jogar Quando que chega Como que você recebe Depois de tudo Que você está contando Com muito Calheiras sendo repetitivo Como que você recebe Ou você recebeu As palavras Que até então Era de um amigo seu Não estou falando De um diretor de futebol Era de um amigo seu Você falou Que você jogou com ele Que você tinha Um bom relacionamento Como que você recebe Essas palavras Cara, machucou muito Machucou muito Acho que Primeiramente Vem revolta Na gente Sim Eu pensei muito Em bater Da mesma forma De frente E faltar com respeito Também E seguir na mesma linha Mas Depois de tudo Que eu já vivi Que eu procuro Assim Melhorar Que eu procuro Ser de exemplo Para os meus filhos Que eu procuro Ser exemplo Para as outras pessoas Eu pedi uns dias Para ficar Tranquilo Não me importei muito Com o que A princípio Que as pessoas Iam achar Porque é sinistro Fez bem Com a declaração dele Muita gente Vai ir pelo O que ele está falando Mas tem Ao meu lado Então Eu pedi uns dias Para ficar off Para realmente Baixar A tensão Ali E pensar Com calma Antes de responder Mas antes De eu falar Para você Tudo que eu quero Falar sobre Essa situação Da declaração Do Alessandro Eu quero Falar Que esse tempo todo Eu fui todos os dias Treinar Eu treinava Dois períodos A maioria das vezes Você foi profissional Eu fui profissional Para caraca Eu queria muito Viver o sonho De ser campeão Pelo Corinthians O jogar ou não jogar Não era uma decisão sua Não Você estava pronto Para jogar Fugiu do meu controle Do controle de qualquer pessoa Foi uma questão de saúde E eu treinava De manhã Treinava de tarde Fazia fisioterapia Em casa ainda Várias vezes Eu lembro de uma cena Que dói para caramba Assim que eu me emociono E eu não sou vítima Não quero colocar aqui Como vítima Mas eu quero colocar Uma situação aqui Que foi muito forte Para mim E como eu estou Sendo muito aberto Para as pessoas Eu quero muito Falar dessa cena Eu lembro de um dia Que eu cheguei Eu treinei de manhã Eu treinei de tarde No clube E eu peguei o carro Para ir para casa Eu estava dirigindo Esse dia E fui para casa E quando eu saí do carro Eu tive uma reação alérgica Chegando em casa Chegando em casa No caminho Aí o corpo começa Cala frio No carro dirigindo para casa Cala frio O corpo mais sensível E quando eu saio do carro Eu estou muito mal Muito mal E meu filho Vem me abraçar Pedindo para jogar bola Com ele Nossa Que difícil Essa cena para mim foi Para mim foi Foi difícil E E eu falava Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou passar isso aqui Eu vou voltar a jogar Você fez o que nesse momento Quando seu filho tinha Ah Tive que sentar com ele Dar um abraço forte nele Sentar ali na escada Na entrada de casa Sentar e explicar Filho O papai não está No momento muito bom O papai está dodói O papai ama Brincar com você Eu vou brincar muito Com você Mas hoje eu não posso E aí vamos lá E isso O fisioterapeuta Já me esperando em casa Para fazer o terceiro Tempo da fisioterapia E eu guardei isso sozinho Irmão Não contava para ninguém Ninguém sabe disso Isso era coisa minha Sim E agora eu vou falar Ah Importante relato Então meu irmão O que eu quero passar para vocês É que Da situação que eu vivi No Corinthians Eu fiz o meu máximo Para poder Para poder Performar Para poder fazer Como todos os outros clubes Que eu passei E realmente não deu E está tudo bem Faz parte também Da minha vida Eu tenho que aceitar Que faz parte da minha vida Não Performar como eu queria Em todos os lugares E beleza Isso acontece com todos os jogadores No campo No campo Do jogador de futebol Futebol Acontece com todos Eu passei por clubes também Que eu não consegui performar Da forma que eu gostaria de performar Por vários motivos Por isso que eu volto a falar aqui Dessa importância de você estar se abrindo E colocando a tua opinião O teu ponto de vista Quando a gente entra no campo familiar Isso me pega muito Porque as vezes o meu filho me chama para jogar Eu não consigo jogar Por causa do meu joelho Que está gritando No teu caso É uma situação completamente diferente Porque você ainda é um atleta Você ainda vai performar Porque se fosse Há 15 anos A gente falaria Poxa Essa idade já deu Só que hoje não Hoje a gente sabe Que os jogadores Você tem pelo menos Mais 5 anos Para jogar futebol Tranquilamente E dá para ver Que você é um cara que se cuida Eu volto a falar aqui Eu falei no começo aqui Para quem está chegando agora Que eu conheci o Júnior há pouco tempo Conheço o Ale Que é um cara que trabalha com ele Já há um bom tempo Estou conhecendo os empresários Recentemente E me parecem pessoas também Muito transparentes Porque é o bate-papo Que a gente teve Né Chico? Muito bom E pareceu E parabéns Eu quero só fazer uma colô Parabéns Porque eu tive experiências Com empresários péssimas E parabéns Pelas pessoas que trabalham com você Porque tem esse discernimento Não só do profissional Que é o mais importante Que eu vou falar agora Com o lado humano Eu não tive essa experiência Com o empresário Em se preocupar Com a minha qualidade humana Com o meu lado humano Com a minha cabeça Com o meu estado emocional Então você está rodeado De pessoas que estão se preocupando Com o teu lado emocional Porque amanhã você vai ser um ex-jogador Como eu sou um ex-jogador E você vai carregar essas pessoas com você Porque eles estão te enxergando Como um ser humano Não como um produto ali Que você vai ganhar dinheiro Que eles vão ganhar dinheiro Então parabéns Aos empresários E aí você estava falando Dessa questão do Aliás Eu conheço o Alessandro Eu também joguei com o Alessandro No Flamengo Lá em 2000 Ele era ainda Enfim, estava começando a carreira dele Me surpreende Eu vou falar a minha opinião Me surpreende Conhecendo o Alessandro A forma que ele se colocou Isso me chama muito a atenção O Alessandro sabe que eu tenho muito carinho por ele Muito respeito por ele Mas eu acho que faltou uma grande sensibilidade com a situação Porque eu quando eu vi Ainda mais depois do contexto Que vinha de uma derrota Contra o América A mim me pareceu Primeiro o desvio de foco Que aí é o Alessandro E aí são todos os dirigentes de futebol Isso aí é de praxe Treinadores Inclusive os treinadores Eles perdem um jogo E aí vai na coletiva E desvia o assunto E eu compreendo Eu entendo Eu entendo Mas Pro tamanho do Corinthians E ele ter se colocado Da forma que ele se colocou Ele foi muito infeliz Na colocação dele Ele foi muito infeliz Tanto é que ele se limita A ficar só naquilo Porque provavelmente Se ele se estende Conhecendo o Alessandro Ele ia entrar ao lado Emocional Ele ia entrar ao lado E falar Puta eu conheço o Júnior Sabe assim? Então quando ele se limita Na declaração Que ele foi infeliz demais Ele tá desviando o foco Jogando pra torcida Jogando de repente Pra outras pessoas E tirando a responsabilidade dele Porque ele é um cara Ele é o O Alessandro é o cara E aqui é uma questão Extremamente profissional Tá Alessandro? Não tem nada pessoal Você é o cara que contrata Você é o cara que dá o aval Você é o cara que monta O planejamento de um time Então a contratação do Júnior Passou por você Então você também tem responsabilidade Nessa contratação Como de vários Como de várias outras Contratações Eu só queria deixar isso claro E volta a falar Não tem nada pessoal Eu não tenho nada Contra o Alessandro Ao contrário Respeito enorme Respeito demais ele Só que nessa Nessa questão pontual Ele foi infeliz O Daniel chegou a perguntar Como é que você recebeu Acho que você vai falar sobre isso Eu queria entender O porquê De ele usar Essas palavras Covarde E mentiroso Isso é algo Que chamou a atenção De todo mundo Porque Pô Você já tinha uma relação Ele Ele te Ele faz o primeiro contato Pra te contratar E a tua saída É com palavras assim De uma pessoa próxima A gente quer ouvir a tua versão Sim Aí vamos lá Pra gente chegar Até chegar a entrevista dele Chega o Luxemburgo Profechou 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 o Luxemburgo Projeto 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 Já tinha tido Lázaro Danilo Cuca E o Luxemburgo Cara a gente passou Tem que falar Que a gente passou Um mês ali Muito tenebroso Meu Deus Eu já tava muito melhor Já tava sendo medicado Já tava treinando Com o grupo Já tava Fui pra alguns jogos Já tava indo Tava tudo bem Já tava em evolução Chegou o professor Que te subiu lá no Santos É Que também me subiu no Santos Que a gente tem uma história legal A gente foi campeão no Santos junto Eu fiz o gol na final em 2007 Pelo Santos Então quando ele chegou Ele foi conversar contigo Não teve essa conversa Não Não teve essa conversa Ele chegou num momento Profechou Não Profechou Não teve muita resenha Até porque ele também tava Com o pepino pra resolver Então Ele chegou num momento Muito tenebroso E ali Ele tinha que tomar Algumas decisões Ele decidiu Por não me utilizar Comunicou a diretoria Eu Babuena Duqueiroz E outros jogadores E comunicou a diretoria E a diretoria Comunicou você? E o Alessandro Me chamou pra conversar Pessoalmente na sala E aí comunicou Tá tudo bem Entre o profechou Não me utilizar É direito dele Faz parte Exatamente Não há pra levar Não há pra levar nada pessoal Tudo bem O clube não querer O profechou Não me utilizar Faz parte do processo Tem as preferências dele Segue o baile Tá tudo bem Tá O Alessandro me chamou Pra conversar Falou Júnior A partir de agora A gente não vai me utilizar A gente tem interesse Em fazer a rescisão De contrato Ah Ele Ele falou isso? Isso Aí eu falei Tudo bem Entendo o lado de vocês Eu quero dizer Que tudo que aconteceu aqui Eu fiz meu máximo Até agora Vocês não querem contar comigo Eu tô de consciência limpa Vamos lá Eu também não tenho interesse Em ficar aqui no clube Treinando Da forma que você tava Treinando Até o fim do meu contrato Eu sou um cara Que gosta de dar resultado De fazer Se eu não vou jogar aqui Vou procurar espaço Em outro lugar Tudo bem Então vamos chegar num acordo Até aí tudo bem Vocês querem rescindir meu contrato Vocês estão me comunicando Oficialmente Que não querem Continuar comigo Que vão rescindir meu contrato E eu tô Tudo bem Você concorda É, vamos lá Aí eu falei Me passa Formaliza isso É, me formaliza tudo que vocês têm Pra me pagar Que eu tenho direito Tinha alguns atrasos, né? Doze 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 salários atrasados Doze salários atrasados E todos E todas as parcelas De fundo de garantia Então um ano sem te pagar Um ano sem pagar Pagava parte da CLT E todas as outras partes Que dava mais que metade De um contrato Sim Eu tava sem receber E eu nunca liguei pra isso Porque meu foco Tava em me performar Tava em me jogar Então eu nunca me liguei pra isso E quando passou aquilo Eu falei Tudo bem Foi a primeira vez Na minha carreira Que eu fiquei com o salário atrasado Sim Que eu vi uma situação dessa Foi a primeira vez Que eu ia quebrar um contrato E eu fui entender Aí eu falei Me passa tudo Que eu tenho direito A gente entra num acordo Eu não tenho problema nenhum Eu abri mão De uma Da parte Você tava até disposto A negociar É Eu falei que abriria mão De boa parte Do contrato Pra gente poder Fazer um acordo Porque eu queria sair De uma forma legal Ok Entendeu? Beleza Ele formalizou isso? Ele não formalizou Nenhum momento Ele formalizou Como foi pedido Por e-mail Pra gente fazer profissionalmente Foi assim que eu aprendi Não me formalizou E os dias foram passando Foram passando E aí Era aquele momento Que tinha vários jogos Então eu ia pra falar com ele Ele tinha que atender o telefone Não dava pra falar Tava naquela loucura Aí depois tinha viagem pra jogos E aí Eu chamei ele Tivemos uma segunda conversa E ele foi bem claro pra mim Que não tinha como fazer um acordo Do que tinha pra pagar Aí eu falei Não, mas vocês estão devendo isso Eu tenho direito a isso Eu abro mão de boa parte Mas vamos fazer um Sim O meu termo Júnior Existe uma gestão Aqui do clube Que é assim, assim, assim Não tem como fazer acordo Oxi Aí eu falei assim Ó Alessandro Eu tô vindo falar com você Por quê? Esse é o papel do meu empresário Ou do meu advogado Eu tô vindo falar com você Que se eu deixar pro meu advogado falar Você sabe O caminho que vai tomar É Eu tô vindo falar com vocês Porque é o melhor caminho Mas a gente precisa chegar no meio termo Aí foi a segunda conversa Nada Trocamos mais mensagens Sim Nada A terceira vez que eu fui falar com ele Eu entrei na sala dele O Duílio tava na sala E o Alessandro Quando eu fui pegar os dois, né Que seria melhor até que o presidente participasse O Alessandro teve que atender um telefonema E ele falou Júnior, eu vou demorar bastante tempo aqui E não vou poder te atender Depois a gente se fala, tudo bem? Pô, meu irmão Meu irmão Eu tô Pô, meu Deus Eu já não era bem-vindo lá, entre aspas A pessoa tava querendo acabar o contrato Eu fiquei 20 dias indo lá Treinar afastado Pô, meu irmão A gente não precisava treinar afastado assim A gente não precisava fazer isso Vamos chegar num acordo e a vida que segue Não precisava Meu irmão, vamos pros dois lados Quando chegou a terceira conversa Que foi assim, foi informal Foi uma coisa que eu encontrei ali no meio do Do corredor do hotel E a gente sentou ali Tinha vários jogadores passando e tudo Era uma coisa que não tinha nada a ver Eu entendi que as coisas não iam caminhar Aí eu fui lá Fui ver Fui falar com meu advogado Fui falar com as pessoas que são próximas Que eu tenho confiança A pessoa fala Júnior Esse é o caminho Esse é o caminho, não tem o que fazer Porque por mais que faça alguma coisa Talvez também você não vai receber Não sei o que vai acontecer E se eles querem rescindir com você E você quer sair Cara Não tem como fazer o acordo É bom pros dois lados Então vamos resolver E aí foi quando eu decidi Entrar com a ação Sim Onde tinha o fundo de garantia Em atraso Todas as parcelas Mais doze meses Sim E foi aí que eu entrei E foi aí que foi divulgado E aí eu tenho direito A muito mais que isso Sim Eu tenho direito A muito mais que isso Você teria direito Até o fim do contrato É E aí Eu entrei na equação Pra poder sair E Pelo que eu tô entendendo Pelo que eu tô entendendo O Chico pode me corrigir também Ou até o Júnior Você em todos os momentos Você procurou Pelo que eu tô entendendo Todos os momentos Você procurou A diretoria do Corinthians Nesse caso O Alessandro Pra poder Fazer um acordo Amigável Né É sempre uma situação delicada Essa questão de rescindão de contrato Mas foi o Alessandro Que procurou ele Então Ó Vamos rescindir E você topou Então Mas aí A partir desse momento Todas as vezes Você que procurou ele Pra falar Irmão Dá pra formalizar É porque ele procurou E depois tipo Depois meteu o pé E deixou Pelo que eu tô entendendo Até chegar o lance De você entrar com a ação Então até o lance De você entrar com a ação Você procurou O Alessandro Que é o nome do Corinthians Pra negociar Fala Mano Eu tô disposto a fazer assim Assim assado Me formaliza A quantia que vocês me devem A gente vai Ajustar esse valor E eu vou seguir Minha vida profissional E mesmo na ação judicial Eu tô errado Eu tô errado no meu raciocínio Não Chico Acho que é isso Não Com certeza Pelo menos é a leitura Que eu faço E mesmo na ação Você não teve o retorno Imediato Da rescisão De uma liminar E tudo mais Eles estavam esperando A versão do clube E tudo mais E aí a declaração Do Alessandro É que Acaba com tudo É importante falar isso Que então Quando eu entrei com a ação Sim Ainda tinha que esperar O clube se pronunciar Pra poder Colocar defesa Tudo Para depois ser julgado E quando o Alessandro Dá aquela declaração Muito infeliz Desrespeitosa Infeliz O juiz na hora Falou Não tem Condições Isso é uma situação Insuportável De uma pessoa Trabalhar num lugar Onde está sendo Jogado Aos leões Sim Então A situação Está insustentável Então Deu a quebra do contrato A rescisão De imediato Então a fala do Alessandro Foi a Lógico Já tinha direito Da rescisão do contrato Pela lei Bem clara Sobre o fundo de garantia Sobre os atrasos do salário Mas De imediato Foi após a fala Do Alessandro Do Alessandro Ele só acelerou o processo Só acelerou o processo Ele só acelerou o processo E de novo Você consegue entender O porquê ele usou Essas palavras Aí que está Por que mentiroso Até agora Eu não consigo entender O porquê de mentiroso Ele poderia ter falado Naquela entrevista Ele poderia ter falado Mentiroso isso e isso E falou covarde E agora eu vou falar Vocês lembram Daquele gol O único gol Que eu fiz Pelo Corinthians Português A Copa do Brasil É do Carioca Isso Pela Copa do Brasil Na madrugada Na concentração Um dia antes do jogo Eu tive uma reação Alérgica Eu passei a madrugada No hospital Tomando medicação Na veia Eu não tinha condições Mínimas de jogo Mas eu já sabia Que eu ia jogar titular Eu pedi pro Vitor Pereira Pra eu jogar esse jogo Eu fui pedir pra ele Pra jogar esse jogo Mesmo passando Mesmo com tudo Eu falei Eu quero jogar Eu quero jogar Eu sabia o quanto era importante Pra mim jogar aquele jogo E tudo na minha vida Foi assim Sempre quando Eu tomei muita pancada Assim da vida Eu sempre quis reagir Mais forte Eu sempre tentei fazer Algo pra reagir Sim E eu não sei Eu senti algo Que eu queria jogar esse jogo Eu queria superar Eu queria jogar esse jogo Irmão Esse foi o jogo Que eu fiz Meu único gol Pelo Corinthians Foi o jogo Que eu fiz Meu único gol Pelo Corinthians Você sobe Na Abrado Abraça a galera E se alguém me falar Se eu Se minha passagem Pelo Corinthians Foi uma frustração enorme Eu vou falar que não Irmão Porque viver aquele gol Ali pra mim Foi a maior vitória Que eu tive A situação que eu tava E fazer aquele gol Meu irmão Comemorar com aquela torcida E ir lá dar um abraço Do jeito que eu tava Se vocês tiverem o vídeo E puderem passar Meu rosto tá inchado Nesse jogo Eu dei entrevista E tudo Meu rosto tá inchado E eu só joguei Até o primeiro tempo Se eu não me engano Eu nem terminei O primeiro tempo Eu fiz o gol Eu vou lá Abraço a torcida Tudo O tempo todo Eu coloco a mão no joelho Pra respirar Pra recuperar Durante o jogo Sim E eu saio Quando eu saio do jogo Eu vou direto pra enfermaria Como não dá pra ver lá do estádio Ninguém sabe o que acontece Eu vou direto pra enfermaria do clube E eu passo o segundo tempo E eu passo o segundo tempo todo Tomando medicação na veia Sem força nenhuma Meu maior arrependimento Foi não ter tido uma foto Ou um vídeo Desse momento Que loucura isso Porque eu vou lá E passo o segundo tempo todo Tomando medicação na veia Deitado Pra poder recuperar Do esforço que eu tive Pra fazer esse gol Que é uma coisa que você não controla Uma coisa que você não Cara, você tava mal Você tava passando por um processo Muito delicado É Eu não quero falar que eu sou vítima Tá? Eu não sou coitadinho Eu não vim contar uma história triste Mas eu vim contar a realidade Do que eu passei É importante passar isso Porque eu fiquei mais de um ano calado E eu apanhei pra caraca, irmão Sim Nesse tempo eu apanhei calado Então é bom que eu abra aqui Que eu esclareça tudo o que aconteceu Porque Depois de tudo o que aconteceu E o Alessandro Você desrespeitou do jeito que ele foi Foi mesmo Eu entendo que ele Tá vivendo um momento no clube Tá? Um momento no clube de muita pressão Entendo Uma conversa que eu tive com ele Ele falou desse momento Que ele tava vivendo muito tenso De um lado pessoal Que ele tava vivendo muito difícil Dentro da casa dele também Entendo que pode desestabilizar ele De uma certa forma ou de outra Mas Faltar com respeito Da forma que foi Com a minha pessoa Não Você não falou com ele depois disso? Não Não pretende falar? Cara, eu não guardo mágoa Eu não guardo mágoa Eu fiquei Muito bolado quando ele falou Muito Mas eu não guardo mágoa não Se eu encontrasse ele pessoalmente Eu falaria com ele Eu olharia no olho dele E falaria com ele E a torcida Como é que o torcedor Você acha que o torcedor Leu essa declaração do Alessandro? Como é que te encontra na rua? Como é que você acha que ficou a repercussão? Eu não vejo Muito comentário das pessoas na internet Eu não vejo muito isso Mas eu recebi muita coisa Por print De comentários E muita coisa assim E eu vi muita coisa Da torcida Tendo uma reação Muito negativa Sobre a fala dele Eu vi a imprensa Bater muito nele Sobre o que ele falou Sim É que ele passou De todos os limites Aceitáveis Porque eu acho Que essa foi a questão E ainda botou na conta Do Corinthians É No caso do lance da ação Não E aí conseguiu Ele conseguiu a rescisão Por conta da declaração dele Isso é grave Então É É muito Cara Tudo Ele pode Ele poderia me criticar Talvez por não ter feito Dez gols no ano Talvez por ter Falhado um lance no jogo Ou Por não ter sido a melhor Contratação do Corinthians No momento E falar alguma coisa assim Tá tudo ok É Faz tudo bem Faz parte Faz parte Normal Agora Falar do pessoal Falar de coisas que Que nem são verdades Acho que ele passou do limite Ele atacou a honra E eu cumpri com a minha obrigação Profissional Do começo ao fim Tá Do meu primeiro dia Até o último dia Vocês tem bastante influência Vocês conhecem as pessoas Ali no clube Se vocês forem perguntar Para um funcionário do clube Qualquer funcionário do clube O pai perguntou hein É Os caras falaram O homem é diferente O homem é comprometido E Qualquer jogador ali também É Vocês vão Vão entender ali os bastidores Vocês são bem influentes Se vocês entendem Cara Eu tinha um propósito muito claro Eu tinha um sonho de ser campeão Eu só aguentei isso tudo Porque eu queria muito Viver o Corinthians Eu queria muito ser campeão Ali Tinha esse sonho Você queria dar a volta Por cima Queria Porque pelo que a gente Tá entendendo Você sai Do melhor momento Da sua carreira Você pode dizer assim A 22 gols De se tornar o maior artilheiro Lá da Ucrânia Se eu não estiver enganado Você falou no começo Eram 22 gols Vem a questão da guerra Você tem que Completamente desviar O teu foco profissional Pra cuidar Não só de você Individualmente Mas também cuidar Porque como você falou Naturalmente Você passou a cuidar dos outros E você conseguiu resolver A questão de todos E aí quando você Volta pro Brasil Perto da tua família Proposta de Corinthians Você fala Poxa É o momento de eu dar a volta por cima É o momento de eu resgatar O que eu tava vivendo Há um mês Há 20 dias Porque isso aconteceu tudo Num espaço muito curto Pelo que eu tô entendendo Um turbilhão de coisas Que aconteceram Num espaço muito curto Então quando você Começa a relaxar Pra poder falar Poxa Agora eu vou jogar Vem a questão da alergia E aí entra de novo Nessa questão de Tentar se superar Tentar se superar Eu acho que Cabe a gente começar A falar também De uma carreira Bonita Que você teve fora do país Porque não é Eu vou falar um pouquinho Do que eu Eu quando eu saio Pro mercado De repente De maior visibilidade Que é o mercado espanhol Eu demorei dois anos Pra entender Como é que era viver lá Como é que era jogar lá Você foi pra um lugar Que A Romênia primeiro Como é que foi essa adaptação Se você quiser continuar Falando do assunto Corinthians Tem mais alguma coisa Pra falar A gente vai falar Mas eu acho que é importante Também valorizar A tua história Como atleta Você tem 36 anos E você conquistou Muita coisa Aos 36 anos Além da influência Do pai Que foi jogador Fala um pouquinho De coisa boa também É verdade Concluindo Corinthians Cara Eu cumpri com a minha obrigação E espero que o Corinthians Também cumpra Com as obrigações deles Tinha um contrato E Quero resolver isso E Colocar um ponto final Nessa história Acabar com polêmica É muito legal Você tocar nesse ponto E falar que É cara Tem uma carreira tão bonita Tanta confusão Tanto problema Acho que já passou Sim Eu queria falar De uma situação Que Meu primeiro contrato Na Ucrânia Foi com o Metalurg Donetsk E eu fiz um contrato De 3 anos E quando eu assinei Esse contrato Na minha cabeça Estava assim Eu vou fazer um contrato 3 anos Mas eu vou estourar No primeiro ano Eu vou voar Vou performar Pô Vem proposta dos top Da Europa Eu vou pra Europa Meu irmão Vou pro meu sonho Da Champions League Meu irmão Eu faço o primeiro ano Eu vou bem pra caramba Faço um monte de gol Melhor classificação do time Na história No campeonato E tal E falei Opa Agora vamos lá Vamos seguir Meu irmão Eu recebi muita proposta Proposta assim Do time dos tops Da Europa Proposta milionária Da China Naquela época Nem era aquela loucura toda Mas já era Do treinador Svangoran Eriksson Que estava lá na China Putz O treinador que é Svangoran Eriksson Svangoran Eriksson Um dos maiores E cara Eu sentei aqui na mesa A Deise também estava comigo A Deise Brandino É uma empresária Gente boa Guerreira Sentou comigo na mesa Rafa mais ou menos O Rafa Deise é parceiro O Rafa é mais ou menos O Rafa gosta de polêmica O Rafa gosta O Rafa me aguenta O Rafa me aguenta Faca na caveira E Muito O Rafa é meu irmãozão E cara Quando chegou Todas as propostas A gente sentou na mesa Com o diretor Com o presidente E ele recusou Todas as propostas Irmão Todas E aí você ficou doido Tá de sacanagem comigo Tu não pode fazer isso Com a minha vida Que não sei o que lá E eles são muito frios Os ucranianos Ele olhou bem no meu olho Respeitosamente Que é importante Claro Júnior Você foi homem De fazer um acordo comigo Você assinou um contrato De três anos comigo Espero que você seja homem De cumprir ele até o final Putz Te quebrou Te quebrou Nossa Você sai dessa até Você sai dessa até Pedindo desculpa Você falou Desculpa Não vai falar desculpa Eu ucraniano Svinite brate Svinite brate Você sai até Engatinhando da sala Que doideira Eles nunca Nunca atrasaram O salário meu Olha aí Pagaram tudo direitinho Tá mandando a vinheta Né tio Não mas é E eu tive que ficar Os três anos E eu cumpri Com a minha obrigação Fiquei os três anos lá No outro ano Eu perfunei melhor ainda Eles não me venderam Tem que ser homem mano Cumprir o bagulho E eu cumpri a parada Até o final Sofrendo mas cumpri E jogando bola E performando E o terceiro ano Foi o ano que estourou a guerra Em 2014 Em Donetsk Foi o início da guerra A guerra não começou agora O negócio já vem lá de trás Em 2014 E foi lá que começou A situação da guerra E o terceiro ano Eu cumpri O clube mudou Para Kiev Perdeu toda a estrutura Tiveram que fazer Uma estrutura adaptada Para viver lá Minha esposa grávida A gente morando Dentro do hotel Com 30 malas de mudança Putz Que ela tinha que passar Com a barriga assim Entre as malas Só nós dois Situação maluca Mas a gente cumpriu Nossa obrigação Até o final E eles também E lá eu aprendi Como é que Eu tô tentando Como é que você tá Numa situação como essa E você ter tipo Teus pais aqui Tua família aqui Porque eu acho que Eles que sofrem mais Acho que o pai Sofre mais Mãe, esposa Enfim Nessa situação Da 2014 A gente nem tinha Tota noção E nem tinha ataque Como é que foi Foi uma invasão Num lugar específico Mais pontual É A gente deu sorte De sair antes De ter os maiores conflitos Essa agora Que estourou Que a gente era o foco Que aconteceu tudo Eu não falava muito Com meus pais Nem falava com a minha esposa Eu Pra eu não me emocionar Falando com eles Eu virava assim Pra parede E falava assim Fazia um vídeo pra minha esposa Não atendi ela no vídeo Eu fazia um vídeo E falava assim Ó amor, tá tudo bem aqui Tá? Eu tô aqui, tá tudo bem Daqui a pouco Daqui a pouco Eu tô resolvendo Daqui a pouco Eu tô resolvendo Um monte de coisa Daqui a pouco eu tô aí Aí tipo Pegava a esposa do Do Marlon Que é tipo Nossa família é muito junta Marlon São Paulo O Marlon Zagueiro que tá no Monza Ah tá Jogando Barcelona e tudo Ah tá Não é o que Marlon É Esse era o Marlon O Marlon Perdão o Chaco E aí pegava assim Tipo as famílias Que eram próximas da gente E fazia um vídeo rápido Assim Falava Ah tá tudo bem aqui Não sei o que E mandava pra ela E não queria ver Nem tinha tempo E nem queria ver Porque se eu ver Se eu ia me emocionar Ia chorar E havia um momento de fraqueza E não ia ser bom pra eles Então passava que tá tudo bem E bora resolver coisa E bora resolver coisa E bora resolver coisa Quem entregava tudo Que tava acontecendo lá O bicho pegando Eram as esposas Que era amiga da minha esposa E amiga da minha mãe Sim Que passava todas as informações Pra minha esposa Sim Eu mesmo não passava nada Você queria poupá-los Do que tava acontecendo E os momentos lá dentro da guerra Que eu mais tive fraqueza Que o bicho pegava Que eu não aguentava mais Eu ia Me escondia no banheiro Trancava a porta E aí eu chorava 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 Orava Ficava de joelho Orava Orava Pedia pra Deus Sabedoria Falava Deus Tu que me Me trouxe até aqui Você ficava ouvindo O tempo todo As explosões O tempo todo Explosão O alarme De ataque aéreo É Como é que sai na rua Pra ir no mercado Comprar pão Não Tu não sai Não Não sai Tu fica Alguém levava as paradas lá Como é que come Como é que O que que a gente fez A gente Quando estourou tudo O alarme É muito sinistro Porque ataque aéreo Tu não sabe De onde vem Meu irmão Então E não é a sirene Não é Sabe aquela Assombração É E momento de Igual de filme mesmo De fim do mundo Todo mundo Eu vi Carro batendo em carro Gente passando por cima de gente Gente brigando Por causa de combustível No caminho da minha casa Até o hotel Onde a gente ficou Todos os dias Eu vivi essa cena de filme De tsunami Que vai Vai cair Vai explodir Vai acabar o mundo Tipo Eu vi carro batendo em carro Gente brigando por combustível Eu vivi essas loucuras Resumindo Pra gente acabar os assuntos ruins A cabeça tá boa? Agora? É Meu irmão Tô Graças a Deus Porque é importante perguntar Desculpa Eu preciso Eu preciso falar aqui Eu preciso ser muito 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 grato Com as pessoas Que o tempo todo Estiveram próximas de mim Deise Rafa As pessoas que estão O tempo todo Junto comigo Me deram suporte Minha esposa Foi muito guerreira A Doutora Gina Que é uma psicóloga Que cuida da minha família Deu todo suporte Pra minha família Doutora Gana E Essa minha vinda pra cá Também Tirando o lado profissional Teve um lado de cuidado Cuidado muito especial Assim Tive um tratar Do meu pessoal Foi muito cuidado Por Deus Assim eu vejo Porque Eu tive contato direto Com o Paulo Vieira Que é uma pessoa Que me ajudou muito Nos bastidores Pessoa que Com todas as ferramentas Que ele tem Que é o coach Me ajudou muito As pessoas com quem Eu me conectei Foram pessoas Incríveis Que me ajudaram A passar por toda Essa situação Porque senão Já tinha enlouquecido Tinha largado Entrada em depressão Profunda Já tinha ido embora E já tinha desistido De tudo Pensei em parar de jogar Várias vezes Normal Pensei Falei Mas como eu tinha Um propósito ali Bem claro Eu acabei passando E aí meu irmão Passando tudo Eu estou recuperado Eu já estava treinando Com o grupo Vamos falar de coisa boa Mas antes Como você é ucraniano Tinha uma chance De ser convocado Para ir para o Confronto né Você pensou nisso ou não Pegar uma pistolinha Você está louco mano Porque eu ouvi essa resenha Que os caras Os ucranianos Esse foi o meu pior dia Lá na Ucrânia É porque Foi o segundo dia Quando estourou essa notícia Chegou essa informação Porque essa notícia Estourou aqui no Brasil Você sabe né Sim sim Essa notícia não veio da Ucrânia Eu nunca corri risco De ficar lá preso Para participar da guerra Nunca teve isso Porque a Ucrânia Nunca convocou O povo Para Para servir Elas convidaram A população Quem quiser Entrar Se alistar Entrega lá o documento Pega seu kit Pega a ferramenta Seu kit E vai para o choque E vai para o front Você está louco Imagina irmão Pegasse Mas você podia né Se eu tivesse afim De pegar um Entendeu Nunca seria algo compulsório Então Foi diferente da Rússia Que há tempo atrás Convocou 300 mil pessoas Se não me engano Foi um número assim Convocou É diferente Então você tem que ir A obrigação Até tem vários vídeos Acho que foi Os mais vistos Na internet De várias pessoas Na Rússia Que estavam cortando o dedo Cortando o pedaço De braço Para não poder Para não precisar Se alistar Meu Deus Isso no momento Que foi a convocação Convocação Na Rússia Esses foram os vídeos Mais vistos Das pessoas fazendo isso Tentando fugir Tentando para o aeroporto E ir embora Isso Agora a Ucrânia não A Ucrânia Nenhum momento Ela convocou Os civis A população A entrar na guerra Só convidou Quem quiser ir Se quiser colar Trocar umas ideinhas Ali no tumulto Há quanto tempo você teve a possibilidade De sair E optou por ficar Sim Eu tive Por duas vezes Convite De pessoas Que são muito influentes Lá dentro Falar Júnior Tem um carro preparado Para você A hora que você quiser sair O carro está preparado Para levar você Para a fronteira Pelos caminhos mais conhecidos Figuros teoricamente A ajuda para sair de lá mesmo Tinha que ser local Tinha que ser local Não era A política aqui no Brasil Que ia ajudar Por mais que tentaram fazer de tudo Para poder ajudar Tentaram Tentaram Não é a França Que Do presidente O pessoal da França Que tentou ajudar também Não foi Eles conseguiram A ajuda A ajuda veio dos locais Eu sou muito grato Ao presidente da UEFA Ele foi o cara Que salvou a nossa vida Porque através Da influência dele Ele convocou A federação Ucraniana de futebol Para dar o apoio Local Boa Se não fosse ele A gente não conseguiria ajuda Porque O que que era Era frio extremo Então eu estava Menos 10 Menos 12 A gente estava Cheio de recém-nascido O Vitão Zagueiro Hoje está no Inter Está jogando muito Tenho que dar parabéns Para ele Pela carreira Pela pessoa que ele é Eu tenho a cena Eu tenho um vídeo Ele de noite Tentando acalmar o filho dele De 40 dias Para dormir de madrugada Sentado no colchão Nós pegamos todos os colchões E colocamos dentro de um bunker E assim consegui dormir Estou ali acordado Estou olhando E ele tentando Fazer o filho dele dormir 40 dias O filho dele tinha Rapaz do céu Mas por que você recusou Sair de lá? Como que eu vou deixar Como que eu vou deixar Um menino de 40 Um bebezinho de 40 dias ali Como que eu vou Deixar Escolha difícil O Marlon O Marlon com a família Com a esposa Três filhos pequenos E a sogra Ele não tinha nem condições De levar bagagem Porque os três filhos pequenos Têm que levar o filho no braço Como é que tu vai levar o filho Mala Não tem nem como fugir assim Como que tu vai deixar As pessoas assim? Você é gigante Mas irmão Em nenhum momento Eu pensei em nada disso Nossa Eu vou Eu vou guiar todo mundo Assim, assim, assim Eu vou fazer assim, assim, assim Eu penso que a tua família Aqui Devia estar pensando assim A primeira oportunidade Você sai daí Eu imagino que a tua família Devia estar pensando Com certeza Mas lá você nem pensou Porque você pensou Eles estão protegidos lá Então eu vou tentar cuidar Do que está aqui Em nenhum momento eu pensei Se eu ia ficar lá Aquela parada que você falou Se eu vou ficar lá Ou se eu vou sair Se chegar na fronteira Putz, você tem uns vídeos, meu irmão Da esposa do Marlon A gente chegando na fronteira E eu ouvi a expressão De todo mundo Meu irmão A expressão de todo mundo Três dias A expressão das pessoas tensas Chorando, chorando, tensa Chorando, chorando, tensa Quando a gente está chegando Na fronteira Dentro do ônibus Eu passei Eu fiz questão Eu sentei do lado do motorista O tempo todo A viagem Chegando na fronteira Na hora que a gente Estava saindo E eu fiz questão Do primeiro banco Até o último banco Olhando a cara de todo mundo As pessoas chorando E rindo Chorando e sorrindo Com a expressão de esperança Está chegando Está chegando Eu vou sair daqui Está chegando Está chegando E eu fui vendo E tinha uma pessoa Que é a Maria Que é a esposa do Marlon Que ela chorava muito E falou A gente só sai daqui Se você for com a gente Porque tinha a tensão De eu não passar Por causa da nacionalidade Mas meu irmão Como que eu vou pensar No negócio desse Vai passar ou não vai passar Vamos passar todo mundo Passa as crianças Passa todo mundo Depois se eu ficar aqui Tudo bem A minha família não está aqui A gente vai resolver De alguma forma A gente vai Vamos embora Eu queria sair Mas vamos ver depois Mas vamos todo mundo Vamos sair E deu tudo certo Uma história linda Agora eu te pergunto Meu Deus Você hoje com 36 anos Quando você olha para trás Moleque lá de Santos O que passa pela tua cabeça? O que o Júnior de hoje Falaria para aquele moleque de Santos? Ai, mano Caralho, fui bem nessa, hein, mano? Fui bem nessa, hein? Bonito, né? Bonito isso, né? Você está a nível altíssimo Não é porque Uma vez me fizeram essa pergunta E aí normalmente Eu faço para os caras Que passam aqui O que você falaria Para aquele garoto de Santos? Vai valer a pena Tudo isso Acho que vai valer a pena Tudo isso Bonito Porque pelo que eu estou entendendo A tua trajetória Pelo menos nessa Nessa fase que você está É muito mais de aprendizado Do que propriamente De uma performance Acho que nesse período Provavelmente Você vai contar um pouco Do que foi a tua trajetória Como atleta Mas eu acho que Esse período Que você está vivendo De dois anos para cá Vai um ano Dois anos para cá Eu acho que como ser humano Você deve ter evoluído muito Acho que você deve ter evoluído Você deve ter crescido muito Nossa senhora Por isso que eu te perguntei O Júnior de hoje Diria para aquele garoto de Santos Sabe? Porque aquele garoto de Santos Provavelmente tinha um sonho De ser jogador De repente Ser igual ao pai E a vida não é assim A vida não é assim A minha nos últimos anos É assim Entendeu? É loucura Deni Isso que você está falando Assim É É impossível Não falar da minha vida Sem falar os detalhes Que eu tenho passado Assim Eu vejo a mão de Deus Em tudo Não tem como falar Não tem como Eu ser ateu Ser incrédulo Não tem como Não tem como Não estou aqui Para colocar religiosidade No caminho Sim Mas meu irmão Acho que Deus Tem me preparado assim Para 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 viver essas coisas Porque tem um porquê Acho que tem um propósito Tudo isso E ele me livrou de tudo Meu irmão É A minha vida Assim Vamos falar da minha carreira Não foi a carreira mais linda Do mundo Em falar Nossa Eu era a promessa do Santos Fiz o gol do título Com 18 anos Fui contratado pelo Real Madrid Fui para a seleção brasileira E fui para a Copa do Mundo Fui campeão da Copa do Mundo E eu não tive essa carreira Meu irmão Eu tive que penar Eu fui lá para a Romênia Meu irmão E aí eu fui negociar Os meus contratos Meu irmão Eu tive que aprender Romênia Em três meses Para eu negociar Eu não estou aprendendo inglês Já tem um ano Rapaz Para osso para pegar o inglês Mas vai chegar Mas vou pegar Eu tive que aprender Romênia Para negociar com o presidente Com a turma lá Eu negociar Eu falar Mas por que isso? Porque é uma experiência de vida Meu irmão Quando que tu vai poder Com 21 anos Tu sentar na mesa Para tu negociar o teu contrato Numa língua totalmente diferente Numa cultura diferente E talvez eu não tenha Extraído dos caras Os melhores contratos Os melhores números Mas a vivência que eu tive Dali Depois eu fui para a Bulgária E aí outra cultura Outra resenha E aí eu tive que também sentar E também conversar Negociar Aprender E depois eu vou para a Ucrânia Que foi o lugar que eu tive Mais dificuldade de adaptação O lugar que eu Mais pensei em ir embora O lugar que eu levei Mais pancada dentro de campo Mas não tem um número expressivo De brasileiros na Ucrânia? Quando eu cheguei lá Meu irmão O campeonato era forte Para caraca Por causa de 12 estrangeiros É, pô Era Cleiton Xavier É, jogou muito no Palmeiras O quê? Do Palmeiras 10 do Palmeiras O Souza que jogou na seleção da Argentina Jogou Atlético de Madrid O Tyson tinha acabado de chegar Marlos Você pegou o Luiz Adriano lá também Luiz Adriano Fernandinho Douglas Costa William Jadson Olha isso Olha isso Você pegou uma quantidade grande Fernandinho É, Fernandinho eu falei Alex Teixeira Isso Brandão Dentinho 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 Tem mais, cara Inúmeros Inúmeros de jogadores Alain Patrick Alain Patrick Está bem no Internacional Meu irmão Tinha muita gente Muita gente E aí foi o lugar que Mais dificuldade você encontrou De adaptação Juliano 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 O Dinipo lá Cara, o Alessandro Jogou na Ucrânia O diretor do Corinthians Jogou no Dinamo de Kiev Cara, que doideira A gente brincava ali dentro do clube Falava bastante em russo ali Eu, o William Aí o Alessandro Juliano Falando modo Vitor Pereira em russo Pouquinho, né? Pouquinho, né? O treinador passou Ele Rapaz Eu tinha que te perguntar uma parada Você tem um pai que foi atleta Meu pai e meu irmão Eu quero te perguntar por quê Bom, você vai saber o porquê, né, mano? Você tem o Luca, eu tenho o Davi E eu ainda E eu ainda estou aprendendo a lidar Com essa sensação De que o filho quer ser jogador e tal Meu filho tem oito Então ele está muito empolgado Com o negócio de futebol Qual que é a lembrança Do teu Principalmente do teu pai Você falou do teu irmão Mas principalmente do teu pai Em relação a esse apoio Para você se tornar um atleta Conta um pouquinho Até porque eu quero aprender um pouquinho também Com essa situação É engraçado que Meu pai sempre foi muito fechado Ele nunca foi muito de conversa Muita coisa que eu sei da vida do meu pai Foi através das outras pessoas Porque ele é muito sério Muito fechado Era Hoje ele está muito melhor Muito mais resenha E eu lembro dele Muito tempo Ele não falava muito Ele ia nos jogos Então ele chegava Com cinco minutos de jogo Ele chegava no futsal E ele ficava lá na toque Escondido Atrás de todo mundo E ficava lá olhando Sem falar nada Sem falar nada Nunca me criticou E sempre falava assim Filho Diagonal Sempre diagonal para o jogo Nunca de costas para o gol Sempre diagonal Não precisa chutar forte Tira do goleiro Você lembra dessas palavras? Você com quantos anos? Ah meu irmão Ali seis, sete, oito Futsal Eu lembro muito dele Pouquíssimas vezes Ele fazia uma coisa Que era resenha Dia de jogo Ele me dava 25 centavos Por gol O incentivo Era o incentivo 25 centavos por gol E depois de maior Já para o campo Ali de chegar na base do Santos Ele aumentou lá O bicho Aumentou nada Meu irmão Caraca Com 25 centavos Aumentou o bicho Aí ele já focou mais em Filho Alimentação Banana Ovo Banana Ovo A alimentação dele Não é banana Ovo É bom É melhor na alimentação E cabeceio Cabeceio é pro chão Olho aberto Isso aí Até hoje Meu irmão Te zoio ele pra caraca Você anda com ele O teu irmão é mais velho que você? Meu irmão é mais velho Mais velho Meu irmão ganhou a Champions League Com o Mourinho Com 18 anos Pelo Porto Cara Que era a época do Carlos Alberto Carlos Alberto É a época do Carlos Alberto Isso, Deco Timão Timão Meu irmão tinha 18 anos ali Foi pro Porto Qual que é a diferença entre você e seu irmão? Três anos mais velho, Bruno Ele é três anos mais velho Você sempre teve um relacionamento Então eu acho que legal com ele também Caraca Eu tenho uma irmã mais velha Que é psicóloga Parcerona Puta, que legal É um orgulho enorme dela Que ia jogar bola também, tá? Ia pro caminho também da bola? Ia Só que ela no caminho Teve um problema de saúde assim Mais sério E não pôde continuar Mas meu pai brincava Que ela era melhor que eu e melhor Porque esse campeonatinho Tinha uns campeonatinhos de lelê De baixadinha, né? Sim E ela ganhava E ela ganhava da gente Maior E ela tinha bom controle Ela ganhava da gente Quando você fala Da minha Da minha trajetória Aí eu trago o Chico Pra Pra essa história também Que a gente fala muito nesse podcast, né Chico? Sobre a história do cara Eu fui protagonista Eu sou protagonista da minha história Você é protagonista da tua história O Chico é protagonista da história dele Que eu acho que isso que é o mais importante Nós buscamos Obviamente performar Fazer o nosso melhor Esse momento que tanto eu e o Chico vivemos De comunicação O Chico tem mais experiência do que eu Mas a gente tá tentando ser protagonista Da nossa história também Na era da comunicação Então quando você fala assim Poxa, eu não vivi isso Que o Danilson viveu É Em algum momento Eu olhei pras pessoas assim também, sabe? Eu olhava pra um outro jogador E falava Puta, eu não Eu não tive Mas há muitos anos Eu tenho pensado E tenho colocado em prática Ser protagonista da minha história Eu fui protagonista da minha história Uma história linda, né? Sabe? Linda, linda E a tua história é uma história Também de superação, irmão Você tem que valorizar a tua história Demais Eu não sei se eu no teu lugar Me adaptaria na Bulgária Eu não sei se no teu lugar Aguentaria ficar na Ucrânia Eu falei isso uma vez pro Elano Não sei, de verdade Eu poderia abrir mão Como eu bati lá no Vietnã No final da minha carreira Eu falei Irmão, não dá Óbvio que você tem uma carreira resolvida Financeiramente Então você tem É mais fácil essa tomada de decisão Né? Mas eu me conhecendo Eu não teria a força que você teve De superação De estar em lugares difíceis O futebol poderia ser competitivo Poderia ser legal Mas não é só isso Não é só isso É você ir pra concentração E deixar a tua esposa grávida Num lugar que Também pra ela é difícil adaptar Você ainda tinha essa válvula de escape De bater uma bola De relaxar jogando bola De fazer teu gol De comemorar De repente a tua esposa Não, a tua esposa ficava lá Foi guerreira Então acho que É parceira Ela vai daqui contigo Pra Romênia? Já? Vocês conheceram aqui? Essa semana a gente completou Dez anos de casada, né? Amor, te amo Obrigado por me aguentar Tanto tempo, né? Dezenove anos juntos Dez de casada Dezenove anos juntos Ela tem um lugarzinho No céu garantido, viu? Então tem Ela tem As pessoas se completam É E Quando eu fui pra Romênia Ela tinha acabado de se formar Em administração E foi pra lá E a gente foi junto E Meu irmão, passamos tudo junto Apartamentinho pequenininho Ela tomava conta de casa Eu não tinha filha A gente curtia tudo junto Era tudo juntinho Ela engravidou Você tava Você falou Você tava na Eu tava em Donetsk Primeiro filho Eu engravidou em Donetsk Nasceu no Brasil Mas engravidou em Donetsk E Denis É Da minha esposa Assim Eu tenho Eu tenho Sou muito grato Assim Por ter uma esposa Tão parceira É Hoje eu acho que Meu Meu maior título Minha maior vitória Meu maior orgulho É a A família que eu construí Linda Sabe A minha esposa E meus filhos Pra mim são É Não trocaria por nada Por nenhum gol Nenhum título Por nada Nada nesse mundo Porque são É O maior troféu É O maior troféu O maior presente de Deus É esse Hoje O que você tá falando Hoje eu tenho muito orgulho De tudo que eu passei Se eu olhar pra trás Assim Eu não mudaria nada 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 Porque Gostaria de ter jogado Talvez A Copa do Mundo Talvez ser campeão Muito Muito Teria sido um sonho Mas tudo que eu vivi Assim Dentro e fora de campo Todos os detalhes Foi tão rico Assim Foi tão Tão legal Que É coisa assim De carregar pra vida Assim Então Hoje eu tenho muito orgulho Da minha carreira Não mudaria nada E Ainda tem os capítulos Tá Pela frente Eu falei aqui Tem alguns anos Pra você jogar bola Daqui a pouco a gente fala Do teu futuro Né Porque o que Olhar pra trás Às vezes é bom Pra você de repente Corrigir alguma coisa Mas olhar pra frente É bem melhor Né Chico É isso Antes da gente Eu fui bem nessa Essa aqui foi bonita Tá desenrolando Essa aqui foi pícaro Foi? Caramba Moleque A gente vai fazer um Vai dar um recado Muito especial E aí você responde Depois Júnior Passa Joga um pouquinho Tá precisando Tá Tá Um própolis Natural É importante Eu tô falando Um tom abaixo Aqui né Tô falando Um tomzinho abaixo Júnior A gente falou muito Eu queria que você Respondesse depois Ainda sobre O assunto Corinthians Da tua relação Com o Alessandro Que vocês já se conheciam Ele faz o primeiro contato A recessão acontece Por um Embróglio entre vocês É a declaração que ele dá E o Duílio Nesse Nesse Período todo Eu queria saber Depois você conta Boa Como é que foi a relação Com o presidente Se o presidente Se o presidente chegou em você Em algum momento Como ele participou De tudo isso Queria saber Onde tá o presidente Do clube Nessa história toda Mas antes A gente tem um recado Muito bom Esportesbets.io Patrocinadora 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 Pessoal Patrocinadora Também do Chico Garcia Roda a vinheta Jones Os seis placares exatos Mas aí é difícil Sim Mas aí você ganha Cem mil reais Em criptomoedas Pra ganhar cem mil Você tem que acertar Os seis placares exatos Tá voltando o Campeonato Brasileiro Depois dessa pausa Da Tafif e tudo mais Tem os jogos aqui Que são selecionados Pra IOU São Paulo e Atlético Paranaense Santos e Corinthians Clássico Fluminense e Atlético Mineiro Bom jogo Bahia e Palmeiras Cuiabá e Botafogo Botafogo tentando Manter a liderança Bragantino e Flamengo Esses seis jogos Não é quem vai vencer Você vai se cadastrar Lá no site Da esportesbets.io E aí você vai Palpitar O placar Ah, vai dar Dois a um Pro São Paulo Sobre o Atlético Vai dar um a um Santos e Corinthians E se você acertar Os seis placares exatos Cem mil reais E sabe o que é melhor? Você não precisa Nem depositar nada Você não precisa Apostar dinheiro Não Você só precisa palpitar Você tem que ter um cadastro Na esportesbets.io Joga lá O que você acha que vai dar? Vai que você ganha Se liga nas ideias, Chico São Paulo e Atlético Paranaense Um a um São Paulo e Atlético Paranaense Um a um Bom resultado Santos e Corinthians Um a um também Eita Fluminense e Atlético Mineiro Lá em Flu Um a um Fluminense está precisando ganhar Esse jogo aqui O Galo provavelmente ainda Com um treinador interino Verdade Dois a um Dois a um Flu Três a um Fluminense Eita Bahia e Palmeiras Dois a um Palmeiras Bahia e Palmeiras Cuiabá e Botafogo Rapaz, lá em Cuiabá Botafogo não vai dar Uma tropeçadinha não Um a um esse jogo Não está dando brecha Agora Bragantino e Flamengo Bragança Flamengo Dois a zero Você acha? Eu acho Eu vou de dois a um Bragantino Eita São placares exatos É, tem que acertar Rapaziada Aí você vê Você vê se você vai Com o Denílson Com o Guilherme Bom gente O site está aqui EsportesBets.io É só apontar a câmera Seu celular para o QR Code E passear dentro do site Beleza? EsportesBets.io Nossa patrocinadora master Teu green Teu green EsportesBets.io Aqui dá mais green Vem pra iou O Junior Até fique à vontade Para responder a pergunta Do Chico Garcia Em relação ao Em que momento O Duílio apareceu Nessa história Entre Alessandro e você É Eu acho que ele Como presidente do clube Passou essa responsabilidade Para a mão do Alessandro Com tanta coisa acontecendo No clube Num momento tão conturbado Como estava no clube Eu acho que ele passou Essa responsabilidade Para o Alessandro Terceirizou Terceirizou até porque Ele não pode dar conta Às vezes pela confiança também Não, claro E ele tem realmente Muita coisa para cuidar E o gerente de futebol Tem que cuidar disso Dessas situações Isso Então Nenhum momento eu tive Essa conversa Sobre um acordo Sobre a decisão de contrato Com o Duílio Foi tudo conversado Tudo direcionado Diretamente com o Alessandro Entendi Então Nenhum momento eu tive Contato com o Duílio Sobre essa situação Mas qual era a relação Que você tinha com o Duílio Assim no dia a dia No dia a dia é muito boa De respeito De conversa De respeito Sempre foi muito boa Com os colegas Assim Júnior Porque imagino que Deve rolar uma situação Difícil Tem a galera Que está indo para o jogo Tem a galera Que não está jogando Mas eu acredito Que também por afinidade Você deve ter feito Amizades lá no clube Como é que era a relação Com os companheiros Com quem você se dava melhor É difícil É difícil falar de um nome Só ali dentro do vestiário Porque eu posso dizer Que em termos de ambiente De vestiário Foi o melhor ambiente Que eu peguei na minha carreira Jura? Que bom Surpreende Surpreende Porque mano Fazendo golinho no arco-íris Os caras A batata está sangue Porque também Se não for um ambiente Bom ali dentro Imagine com tudo O que está acontecendo Mas isso é importantíssimo O que você está falando É verdade Importantíssimo Me surpreendeu muito O cara que eu tenho Muita admiração De ter feito amizade É o Cássio Cara que Fora de série É Vai ser difícil falar aqui Porque eu vou começar A falar nome Puta Renato Augusto Fábio Esse é fenômeno Tudo gente boa Gil Fagner Aí pô Michael que já trabalha Há mil anos Valbuena Aí eu vou falar todo mundo Eu vou ser injusto Falar o nome Sim Você estava bem com a turma Todo mundo É só Quando ele falou Da primeira vez Que ele teve a alergia lá Só os nomes Que ele acabou citando Que estavam na mesa Trocando ideia com ele Era só os danados Danados no sentido Dos caras que seguram a bronca O William também estava O William Esse é gente boa Eu não quero criar polêmica Eu não quero criar polêmica Mas o Denilson Tangenciou um assunto Aqui agora há pouco Tangenciou Tangenciou um assunto O Danilo Só treinou um jogo ali Enquanto se resolver Chegou o Cuca Toda a situação Caiu E aí chegou o Luxemburgo Eu ouso a dizer Que Olhando pra trás Que o melhor trabalho Que a gente viu Foi o do Vitor Porque assim Em termos de resultado Que ele conseguiu fazer Esse ano Eu não vi ainda Um trabalho Do Corinthians acontecer Como o do Vitor Pereira Só que assim Cara A forma como ele saiu E todos os jogadores Que falaram do Vitor Pereira Depois Me levava a crer Que a relação Não era boa Não sei qual é a tua Tua visão sobre isso Porque você também Não conseguiu jogar Mas Era ruim mesmo O ambiente Com o Vitor Pereira Não vou fugir De polêmica Não vou expor Individualmente Os jogadores Mas O ambiente Não era legal E E só teve resultado E só chegou Onde chegou Pelo caráter Do grupo Dos jogadores Porque ninguém Gostava dele Mas Por respeito Ao clube E pelo profissionalismo Mesmo Ele falou Cara A gente não gosta Dele A gente não é Não está de acordo Com a tática Não está de acordo Com o que ele fala Nas coletivas A gente não está de acordo Com os treinos Com os treinamentos Mas vamos fazer por nós Vamos fazer pelo presidente Vamos fazer por nós E o Vitor nesse momento Na vista do Vitor Ou era uma resenha Nossa Aí eu estou polêmico Ou era um negócio Entre vocês mesmo Não O Vitor Vou ali no banheiro Aí vocês falaram Rapaziada Vamos lá Cara Eu não tive Muito Eu não tive Conflito com ele Eu não posso falar mal Do trabalho dele Porque cara A situação que eu estava passando Eu nem tive tanto contato Eu tenho até uma situação Que hoje é engraçada Mas para mim na época Foi triste Para caraca Que foi o seguinte Teve uma preleição Que eu tive Uma reação também De madrugada E aí Eu fui para a preleição Com o rosto inchado Muito inchado É até Hoje falando É engraçado Sim Mas a situação Era sinistro E a gente cumprimenta Todo mundo E aí Cumprimentou Todo mundo E a gente A gente não se encontrou Enquanto ele estava Cumprimentando Galera Eu estava cumprimentando Eu sentei Não cumprimentei Ele não me cumprimentou Ele não me viu E aí ele foi Falando A gente vai jogar Assim 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 Na hora que ele olhou Para mim Ele começou a rir Foda-se Aí ele já Ele começou a rir Do teu rosto inchado E ele teve uma crise de riso Vixe Maria E a galera toda ria E ele mesmo Sentiu incomodado com isso Ele falou Não, não Tem que parar Tem que parar Deu um ataque de riso nele Deu um ataque de riso Porque ele não esperava Ver uma coisa dessa Você estava deformado Estava Tudo inchado E é engraçado Não tem como Quando o negócio se incha Parece de filme Sim É engraçado Você está um pouco inchado ainda Não está ou não? Estou zoando Eu que fiz bem isso mesmo Antes de vir Eu passei ali Você está ótimo Pelo amor de Deus É só uma brincadeira E todo mundo ria Para caralho E tal E eu Eu ri da situação Mas quando está passando Você ficou chateado Claro Não Estou chateado Com ele É horrível passar Pela situação que estava passando Mas ele não teve culpa Mas foi um momento ali Uma situação que Agora fala Fala muito Perdão Junior Fala muito do 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 caráter Do elenco Eu ouvi muito Essa resenha Fala muito isso O elenco se fechou Para chegar na final Da Copa do Brasil E tal Apesar do que ele falava Fala México Mas é importante ouvir Muito legal E olha que loucura Porque Cara Por Não Por isso aí Até dói de falar Por causa disso aqui A gente não foi campeão Na Copa do Brasil A gente ia entrar para a história Total Ia mesmo Ia mesmo Ia ficar grandão No clube Ia continuar Talvez muitos jogadores Iam pedir para ir embora Talvez Não sei o que ia acontecer Mas ele ia ficar na história do clube Ele ia ficar Né E ali por um detalhezinho Ele não foi o cara que O herói do Do Corinthians O que O que Qual que é a ideia agora Daqui para frente Criar um podcast História você tem Opa História você tem Vai nos derrubar aí O homem vai nos derrubar Ah vamos que é isso Sempre junto Só faz um horário diferente Outro tema Para não concorrer Para não concorrer Eu vim aqui justamente Para olhar A decoração Gostou? Dá hora né Posso falar que já aconteceu Os caras chegam aqui Já sei como é que eu vou fazer o meu É Caraca Não Meu irmão Eu estou com muita Muita vontade De dar a volta por cima Já estou recuperado 100% Então agora Estou com muita De fazer gol pra caramba De jogar Você está no mercado Pode se dizer assim Hoje eu estou livre de contrato Libre E se um clube brasileiro Te procurar? Vamos estudar Opa A empresária está aí Já começa muita conversa Quando vê a notícia Já um monte de gente Já vem perguntar Agora está livre Tem uma oportunidade ali Tem uma oportunidade aqui Você dá notícia Ou eu dou notícia O que? Dos que passaram por aqui Ah é verdade Olha Muitos passaram aqui E se empregaram depois O Falcão passou por aqui Hoje é gerente lá no No Santos No Santos O Dorival passou aqui Estava desempregado Fora do mercado Foi para o Ceará Do Ceará Ele foi para o Flamengo E aí Enfim Vandeleiro Xemburgo Ah se você quiser Eu ia falar dele Eu estava esperando Vandeleiro Xemburgo Duas semanas antes Eu assisti Vandeleiro Xemburgo Estava aqui Deu uma aula para a gente aqui Não foi o Chico Deu uma aula para a gente aqui Está empregado Então Entende muito de futebol Só fala da gente na coletiva A hora que te apresentaram Você fala Mano Só queria Então na verdade Eu só vi no programa Entendeu Porque passaram o histórico aqui Só queria agradecer Aí o podcast E o seu Chico Garcia Porque eu fui lá e 10% O programa é Eu não quero nada Só quero Você paga o almoço Só o almoço Só já está Já está ótimo Ô Júnior Coloca o fone Pai Que chegou um momento Tão legal Resenha está boa Resenha está boa Quer perguntar mais uma coisa Chico? Não, pô Eu estou Está legal Está gostoso Dionis Coisa com você Meu garoto Fala galera Fala irmãozão Júnior Então Eu sou o Malu Sou amigo De Júnior Moraes Sou um cara suspeito Para poder relatar Falar sobre o Júnior Porque Nós dividimos um momento Ali de tensão De guerra Na Ucrânia Onde O Júnior Pôde expressar E mostrar O ser humano Que é Um cara Super solícito Um cara No meio do caos Onde Pôde manter o equilíbrio Manter a cautela Para encontrar A melhor solução Ali para todos E É um cara amigo Que hoje eu tenho Como irmãozão Mesmo O meu E que eu sempre falo Para ele Que amo muito E que tem um carinho enorme Por toda a família dele E É isso O Júnior é um cara De valor De princípios E Isso se vê E eu fico muito feliz Mesmo De ter uma pessoa Do meu lado Como amigo E É isso É isso irmão Porque Eu tenho muito orgulho De ser seu amigo Tenho muito orgulho De ter vivido Dias Os dias mais difíceis Da nossa vida Acredito que tenha sido Os da guerra Ao seu lado Ao lado Dos nossos outros companheiros E De verdade De verdade Você é um cara Nota Nota 10 E Tamo junto O Júnior é uma pessoa Muito especial Uma pessoa muito carinhosa Uma pessoa atenciosa Com a família Uma pessoa Que é agradável De se estar É uma pessoa Que está Sempre bem humorada Procurando estar De bom humor Se desenvolvendo Pessoalmente Então Ele procura Na verdade Melhorar Enquanto pessoa Eu sou A irmã mais velha Tenho 5 anos A mais que o Júnior E sou muito grata A Deus Pela vida dele Pelo homem Que ele se tornou Pelo homem Obediente A princípios E valores Da palavra De Deus Uma pessoa Que tem um coração Assim Voltado mesmo Para ajudar As pessoas Que tem um coração Disposto Uma pessoa Comprometida Com a família E com aquilo Que ele se dedica A fazer Um beijo Grande Deus abençoe Sempre meu irmão E conte comigo Para o que precisar Te amo Fala aí galera Quem fala é o Bruno Moraes Eu sou o irmão Do Júnior Eu vou dizer Para todos Que o Júnior É um cara espetacular É um ser humano Extraordinário Cara do bem Família O cara Está sempre disponível Para ajudar É Firmeza mesmo O cara que É Está sempre Lutando Pelos seus objetivos Sempre determinado Nunca foi fácil As coisas para ele E mesmo assim Ele conseguiu Chegar muito longe E Ter uma carreira Muito boa Como pai Como filho Como irmão O Júnior É muito querido Para a gente Da família Pelos meus filhos Para a minha esposa Nós admiramos muito E Gostamos muito do Júnior Sem dúvida Que Amamos muito ele E queremos o melhor Para ele Sempre Fala meu Desceu o Vitor Pereira Dele agora Ataque de riso Desceu o Vitor Pereira Vocês pegaram pesado agora Uma pequena homenagem Para você Que você merece Você falou tanto Dessas pessoas Olha que loucura É a primeira coisa Que eu imaginei As pessoas que falaram Talvez as que eu mais falei aqui E Não, só tenho que agradecer Pela Amizade dessas pessoas Que são muito especiais Para mim E São os momentos difíceis Que a gente A gente entende Com quem a gente está lidando E Nesse momento Eu fiz Acho que Eu ganhei Anjos perto de mim Porque Deus não colocou Pessoas Próximas a mim Colocou anjos Porque sem Sem essas pessoas Que estão próximas daqui Eu não Não teria Feito nada Do que aconteceu Na minha vida Tá Só tenho que agradecer Vocês por Meu irmão Por tudo Pela oportunidade também De estar aqui De poder Expressar Tá sendo pra mim Libertador Depois de um ano e pouco Calado Sofrendo Eu vou sair daqui Com uns 200 quilos a menos Levinho Levinho E A consciência limpa De tudo que Que aconteceu E É isso aí Tem mais gente Pra falar de você Que isso Tá bom ainda não Não é louco Para Gente Não repara a voz Estou gripado Muito gripado Mas Esse vídeo aqui É muito especial Para o Júnior Dois filhos E meus netos Falar do Júnior É falar em Coisas maravilhosas Um menino Menino que saiu aqui de Santos E venceu No leste europeu Tendo artilheiro Todas as equipes Que ele passou E Tá bem É um atleta Tem muitas vitórias Muitas conquistas Artilheiros Em todos os lugares Que passou E Ele tem muito A que dá ainda Para o futebol Tanto Na qualidade De homem Caráter E Dedicação Ele Tá muito Na frente E Mandar um beijão Coração Para ele E para os três Tá bom E Um abraço Para todos Inclusive No Denilson O rei do Dibas Falou Abraço Para todos Falar do Júnior É Muito especial Para mim Como mãe Porque Desde pequeno Sentia aquela Vontade dele De vencer De lutar E de fazer A diferença Por onde fosse Júnior Ele começou No Mamadeira Depois Fraldinha Depois Pré-mirim Isso No portuário E ele foi Crescendo Então Tinha como Paralelo O campo E também A escola Como professora Dele Sempre Peguei no pé E Importância De saber O que era Estudar E também O esporte Junto Então Eles foram Crescendo Tanto o Júnior Quanto o Bruno Amanda Assim Tendo a ideia De estudar Tendo E E praticando Esporte Mas eu quero Dizer que você É muito Legal Observar Aquele menino Que era antes Menino de hoje E o homem De hoje Admiro muito Você Júnior Por ser O pai O amigo O companheiro Dos seus filhos Da sua esposa Sabe O cuidado E o carinho Que você tem Com a família Muito Muito Obrigada Que Deus Te abençoe Sempre Te amo Muito Falar Falar do Júnior É um desafio Para mim Eu tenho a oportunidade De compartilhar A vida com ele Há 19 anos Inclusive Há dois dias Atrás Nós fizemos Dez anos Casados E uma das coisas Que eu mais Admiro nele É o caráter A excelência Em tudo Que ele faz Tudo aquilo Que ele está Empenhado A fazer Como missão Como propósito Ele coloca 100% De energia De alegria Sempre positivo Dedicado Com muita garra Com muita vontade E Inclusive Aqui dentro De casa Nos papéis Que ele desempenha Como pai Como esposo Como filho Ele é assim Então hoje Eu quero honrar A tua vida Júnior Por tudo aquilo Que você é E representa Para nós Não só Dentro de campo E fora de campo Também Você é um exemplo Para nós E Eu te amo muito E quero aproveitar A oportunidade Aqui nesse dia Dos namorados Para dizer Que você É um marido Maravilhoso Para mim E dizer Que eu te amo Demais Aí pega Pai Mãe Aí pega Aí pega Eu estou aqui Pensando Pensando Uma pelada Para eu não chorar Irmão Jogo de futebol Porque Aí pega Pai Aí pega Pai Pegou Não tem como Não emocionar Se a gente Fica tocado Imagina Imagina você Sei bem Irmão Vocês bateram forte Pega Mas fique à vontade É Não É gratidão Só Só gratidão A Deus Só por tudo Só gratidão Porque Não tem como Reclamar da vida Nenhum Nenhum aspecto Nenhum momento Porque É cada Momento especial Cada Tudo que a gente Vive Tem um porquê Não adianta a gente falar Que a gente vive Para esse mundo Aqui Para essa terra Só para Bater uma bola E sair fora A gente tem um porquê Muito grande Estar aqui Tem um propósito Gigante Irmão É isso Estou pensando aqui Para não me emocionar Mas estou pensando aqui Você falou em algum momento De você chegar em casa E teu filho Luca Te abraçar E te chamar para bater uma bola E você falar Puxa papai Não está legal Só que agora Você está legal E eu acho Acho não Tenho certeza Porque eu tento fazer isso No meu dia a dia Eu vivi uma situação Agora recente Lá em Sevilha E eu vinha no trem Fazendo Dando uma declaração E eu falei Poxa eu quero Eu vi teu pai e tua mãe falando Com muito orgulho de você E eu tenho esse Eu tenho esse sentimento De orgulho Que os meus pais Têm por mim E eu quero que os meus filhos Olhem para mim Como eu olho Para os meus pais E eu imagino Que é como você Olha para os teus pais Então eu acho Que os teus filhos Vão olhar para você Daqui a alguns anos Com esse olhar de orgulho Pelo que você fez Por toda a tua trajetória Tá? Obrigado 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 Você escolheu o podcast Deise Rafa Leio Obrigado também Por vocês Darem essa oportunidade Para o podcast Denil Soshu Com o meu parceiro Irmão Chico Garcia De contar De contar várias coisas Mas esse momento delicado Que você passou Com o Corinthians Eu acho que ficou Muito esclarecido Pelo menos para nós aqui Eu tenho certeza Para quem assistir Também vai esclarecer muito E vai mudar O olhar Que tinham em relação A você Depois desse podcast Então da minha parte Irmão Obrigado Obrigado a tua família Que nem todos Têm essa coragem De gravar Eles ficam com vergonha E esse momento É o momento Que eu mais curto Do podcast Porque eu vivi isso Em algum programa Que eu fui Ouvi meu pai Minha mãe Meus irmãos Minhas esposas Falando de mim Meus filhos E isso me encheu Muito de alegria E me deu um gás Para continuar Tá ligado? Então que esse Que essa homenagem Te deu um gás Para você continuar Daqui para frente Mas não esqueça De falar da gente Na apresentação Do próximo grupo Não, vocês me pegaram Desprevenido Estou aqui Estou meio Estou meio Estou meio aéreo É Eu que tenho que agradecer Mais uma vez Por Pela oportunidade Pela oportunidade De esclarecer Toda a situação Agradecer Pela oportunidade De ouvir As pessoas Que eu amo Tanto Expressando um pouco É O que eles sentem Por mim E eu expressei aqui Bastante Que eu também Sinto Por eles E É isso aí As outras pessoas Que não falaram Vieram aqui Pessoalmente Exatamente Ali Um braço direito De muitos anos Cerveja sem álcool Cerveja sem álcool Topetinho É Cerveja sem álcool Trincadinho Não bebe Faz nada A Deise Brandino Que Vai completar dez anos Que a gente vive Essa jornada junto E Que me ajudou muito A Uma simpatia Me ajudou muito A A Estruturar A Me tornar Uma pessoa melhor Já passamos Cada uma Junta hein Guerreiro Cada uma Cada negociação Cada aventura Meu irmão Cada O Rafa Também Por me aturar Tranquilo Rafa Não pode polêmico Um cara de boa Um cara sereno Rafa tá convidado Vai participar É o próximo Queixa com ele Vem só com as verdades Hein Rafa Sempre tá Junto Meu irmãozão Em todos os momentos E é isso aí Meu irmão Amo que tem muita Muita página aí pra frente Pra Pra gente escrever Só manda um zap Pra nós Viu Rafa Deise Manda só o zap Fala Fechamos com tal Só faz uma também Rafa Pelo amor de Deus Eu acho justo Faz só uma Chico Quer falar alguma coisa Não só agradecer Aí vai ser legal A gente vê ele A voz até melhorou Melhorou Eu tô melhorando o tom Agradecer também Desculpa Cortar o Fabrício Fabrício Cerveja sem álcool também Cerveja sem álcool Às vezes tem que ser mesmo Fazer o meio campo Cara de De volante Gosta de fazer o meio campo Ao mesmo tempo Sentei com a Deise Eu tenho com ele É verdade São 10 anos É o homem embaçado Júnior Muito legal Porque A gente Vou falar por mim Assim né Como jornalista A gente tem uma Uma responsabilidade Com o público De fazer análise técnica E por vezes muito pesada Porque A gente também precisa Por uma Vai Necessidade do ofício De falar aquilo Que o torcedor Quer ouvir Nem sempre né A gente tem que dar A nossa opinião Mas a gente sabe Como o público Gosta de receber Determinadas opiniões E eu Eu nunca Gostei De passar do limite técnico Porque Eu acho que Eu sempre tive já Essa consciência Graças a Deus De que Ali não está apenas Um número Apenas um jogador Torcedor é apaixonado E está tudo certo Mas a gente tem Mas a gente tem Uma responsabilidade Muito grande Então Sempre tem algo Por trás acontecendo E no teu caso Até De proporções Que Nossa Muito grande E que E que São coisas Incomuns Inclusive Mas Não sendo isso É É um dia Que o cara Acordou errado É A situação em casa Que não está boa É o cara Que está pensando Numa outra situação A gente Viu aí Recentemente Do Scarpa Que foi campeão Brasileiro E na reta final O cara Vivendo Um problema Com um colega De clube Ali Enfim Uma questão Particular Deles Assim Que só afetou A cabeça dele Então Sempre tem algo Acontecendo E a gente Nunca sabe Então O teu depoimento Aqui Ele só Ele só aumenta Essa necessidade Da gente Ter muito cuidado Para analisar Qualquer coisa Técnica Do jogador Porque o jogador Ele não é Apenas O que ele está Desempenhando ali Ele tem um entorno Ele tem a família Ele tem Ele é um ser humano Ele está passando Por muitas situações Então Só Só demonstrou Ainda mais O quanto a gente Precisa ter cuidado Com isso E que bom Parabéns pela coragem Porque Enfim Podia ficar por isso mesmo Você podia cobrar ali Aquilo que O clube lhe deve Que é seu por direito Você ir fazer a tua vida E está tudo certo E deixa falar Eu acho que você ter exposto Aqui tudo o que aconteceu Certas fragilidades Inclusive Mostram o quão forte você é Então Parabéns E sucesso aí Obrigado Chico Obrigado Chico Eu acho que Cada vez mais A gente está Tendo mais consciência Sobre Tudo que é Que vem dos bastidores De um atleta De alta performance Não só no futebol Mas todos os esportistas De alta performance De toda a cobrança Que vem No mundo do esporte Com um meio de comunicação Tão aberto Que hoje As pessoas Qualquer uma Tem o poder De fazer um canal Um canal Uma página Nas redes sociais E poder Expressar o que O que pensa Às vezes até de forma Inconsequente Mas também Eu vejo Esse lado bom De alguns Jornalistas Comunicadores Com a responsabilidade De poder Fazer o que é justo Acho que Tem que criticar É importante Tem que criticar E tirar onda Nem você faz Que é da hora Pra caraca A resenha do futebol É essa Exato Amassou a bola Tropeçou Faz parte Calça desmolhada Bateu uma feijoada Antes Pesada A geladeira Nas costas E E essa resenha do futebol É gostosa pra caramba Pode criticar Pode Zoar Mas Desde que não falte Com respeito Perfeito Desde que não passe Informação Que não seja Verdadeira E Acho que cada vez mais As pessoas estão Criando consciência E o lado profissional Como o seu Como de outros Comentaristas Que tem na televisão Que eu gosto De acompanhar Acho que a gente tem O poder De influenciar Pelo lado positivo E parabéns Vocês Por isso Não é à toa Que eu escolhi Estar aqui De me expor tanto Em falar tanto Obrigado de coração Eu acompanho O podcast Eu assisto Assistir Vários episódios E Não é Por acaso Que eu estou aqui Então é pelo que Vocês têm construído E parabéns também Pelo sucesso Pela audiência Pela resenha Por tudo Porque É gostoso É legal É legal Então Parabéns Que vocês estão Influenciando também Milhões de pessoas Milhões de pessoas Passa lá Para os passos Virem para aqui Eu trago aqui Na hora A gente está começando A criar também Esse Isso Rapaziada Eu gosto Eles entenderem também Como é que é o podcast Porque a gente tem que se colocar A gente chega no lugar É isso Claro Hoje o jogador É muito blindado Ele tem muito medo De falar uma coisa Ser mal interpretado A gente entende isso É E aqui A gente vê Uma dupla de ataque legal Porque Ele é o Robin A gente O Robin está voando De ver você Que passou por Várias situações na vida E você entende O lado do atleta Porque Viu aquilo E você traz isso E você Com toda Sua experiência Com toda Sua competência No meio Da comunicação Trazer o outro lado também É bom pra caramba Estar junto aqui Faz a dupla perfeita O casamento perfeito Tu sabe que eu sempre ouvi Eu sempre ouvi Das pessoas Ah pô O jogador de futebol Tira Tira emprego de jornalista Quando eu comecei Os caras só querem Comentarista boleiro Então eu acho muito legal Que a gente tem Essa troca Porque Irmão Eu não joguei duas copas do mundo Não joguei uma Não joguei duas finais de copa Então eu nunca vou saber O que é isso E é legal Porque aí Ele tem o relato Do que é ser atleta De alto nível Inclusive E isso é algo Que eu jamais vou ter Por mais que acompanhe Estude Pesquise Eu não vou saber O que você senta Quando entra lá Quando tá perfilado E tá tocando o hino da Champions Eu nunca vou saber O que é isso Então a gente precisa Se ajudar nisso Entendeu? E a gente também Fazendo isso É isso Porque foi mais um podcast Muito legal Emocionante Pra variar O podcast De Nunes O jogo com o Chico Garcia Mais um muito bacana Mas esclarecedor também Uma história muito bonita Pontualmente A questão do Corinthians Que estava muito Muito aflorada No meio de comunicação E você esclareceu O teu ponto de vista A gente mais uma vez Agradece Porque você falou Em algum momento Da liberdade Das redes sociais Você é facilmente Tão bem assessorado Como você é Você poderia Através das suas redes sociais Dar a tua explicação Que seria completamente Comum É o jogo que se faz Dá um post aqui Dou a minha versão E pronto Morreu E você deu essa oportunidade Então a Lê Deise Rafa Ao Fabrício também Que tem um relacionamento Com vocês Por ter dado essa preferência Pra gente Eu espero que Quando aconteça A entrevista Quando vai pro ar As pessoas consigam entender Realmente o que aconteceu Mais uma vez Obrigado Aproveitar Quer falar uma coisa Não, só pedir pra galera Pra galera se inscrever no canal Denilson Show Deixar o like no vídeo aqui também E entrar no link do Telegram Aqui do Telegram Que é o nosso grupo A nossa comunidade Não custa nada O link tá aqui no chat Você clica lá E fica participando da nossa comunidade Rapaziada, obrigado Fala, irmão E se bater o recorde de visualizações aí Eu vou trazer a camisa da Ucrânia, irmão Pra dar de presente Aí você sorteia Isso vai estourar de um jeito gostosinho Pra nós Só quero o almoço, hein, pai Pagar o almoço, hein, irmão Ajudar nós Bom Sportsbet.io Nossa patrocinadora master Obrigado Corrientes 348 Unidade Vila Olímpia Vibra Braço digital da Band Que tá com a gente nesse projeto Experiência E a todo o time Nosso time é maravilhoso Olha como é O bigodinho de malandro Que da hora Ao Jones A galera toda aí Obrigado Mais um episódio muito especial Projeto Podcast Denílson Show com Chico Garcia Já é uma realidade Obrigado a você Se inscrevam no canal Dá o like E continuem acompanhando a gente Através das redes sociais No canal do YouTube Principalmente Tá bom E lá no meu Instagram No Instagram do Chico Garcia Qual que é o teu Instagram, irmão? JR Moraes 10 JR Moraes 10 O homem tá voando, hein, pai Obrigado, gente Até o próximo episódio Valeu Tchau 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 Tchau